Essa é a aventura Pirata das Leis dos Dinossauros, foi uma aventura criada pela comunidade brasileira de GURPS, como eu disse antes, foi todas as 12 pessoas que ainda ream GURPS no Brasil, e essa aventura é feita para introduzir o GURPS para pessoas que nunca jogaram, pessoas novas, e é uma aventura bem caótica, bem rápida até, não é muito longa, e que tem todas as melhores partes, de piratas, lasers e dinossauros, não há o que não gostar. Então, o povo do Kipos nunca jogou GURPS, vamos ver como eles saem com isso, ou eles vão sair odiando mais, ou gostando pelo menos mais um pouquinho. Então, acho que é tradição agora, mas é meio estranho eu fazer a introdução de vocês no canal onde eu só visito. Isso é muito complicado. Então, eu sou o Tomate, o narrador do Punhado de Dados, estou ajudando aqui hoje. Caio, chega o pessoal aí, é muito estranho eu fazer a introdução de vocês e eu visitando. Oi, pessoal, vocês me conhecem de outros carnavais, eu sou o Caio, estou jogando aqui como capitão do navio, e vou aqui, falo das pessoas, que também estão jogando com a gente, o Fael. Sim, eu estou jogando prazer, eu sou o Fael. E você está jogando com o Pirata Atirador, e fora isso, nós temos o Max, que está jogando também. É, pessoal, aqui é o Max, eu estou jogando com o Espadachim, que eu mudei o nome dele para Manuel Bonito, porque aqui na ficha dele, a aparência dele está como Ugly. Ele é espanhol. E, por fim, nós temos o Peppa, jogando com o Pirata Médico. E aí, galera, aqui é o Peppa, jogando com o Pirata Médico, o nome dele é Médico, sobrenome do grupo. Terrível, mas é interessante, pode ser Médici, né? É. O meu capitão é Lourenço, o capitão Lourenço. Se você falar em Portunhol, o jogo inteiro é virar bônus, hein? Então, vocês são membros de uma tripulação pirata. Vocês piratearam por todo o norte do Caribe, conhecido também como a Nova Espanha. Vocês roubaram o ouro dos espanhóis, afundaram navios Yankees, travaram espadas com navios holandeses, e a vida é boa no mar. Quando vocês estão indo para uma expedição em Gran Granada, tentando roubar o lendário trem do ouro, vocês recebem um aviso de nuvens pesadas, de chuva ecoando ao longe. Vocês veem aquelas nuvens negras, e antes que vocês possam fazer qualquer coisa além, uma tempestade começa. A tempestade parece que vai ser das grandes, e o navio começa a chacoalhar com a água. O céu vibra e os elâmpagos sobam. O navio treme e range. Rechama o navio. Alguém tem um nome para o navio? Se não, vai chamar Aventura. Pode ser. Aventura. Aventura treme e range. E vocês não tem muita escolha, a não ser enfrentar a Tormenta. A Aventura é uma guarapa longa, com velas firmes e alguns bons canhões. Vocês estão dentro dela, e vocês estão vendo. Uma tempestade nunca é uma boa ideia. Tempestade como essa, fazem o navio virar, lançam marinheiros ao léu, e algo tem que ser feito. Caio, como capitão, você sabe que o que deve ser feito é, alguém tem que escalar o mastro e baixar as rédeas. Não, rédea que loucura, as velas. Vocês podem fazer isso com dois modos. Alguém, duas pessoas fazem um teste de marinhagem. Ou alguém usa escalar e faca. Alguém, outra coisa que você também sabe, alguém tem que virar o leme do navio para ficar a favor das ondas, não de lado para elas, para o navio não virar. E pelo menos uma pessoa tem que ir descer no porão para mexer na bomba d'água, que também é um teste de marinhagem. Como capitão, você pode definir quem faz o que, eu pedi para os voluntários. Beleza. Precisa de alguém que vá lá em cima e corte aquela corda. Deixa comigo. É o cuido disso. Eu, o leme, cuidado, leme. Alguém, vá, tá lá embaixo, ligue a bomba d'água. Vou descer. Vou descer. Então, vamos lá. Você grita as ordens, sua voz sendo afogada pelo barulho do vento. Tipo, é que é um som de tempestade, fica mais dinâmico. A galera, as pessoas acham que agora tem aqui automático, vamos ver. Oh, muito bom. Corte aquela corda. Você, então... Fael, como chama-se o pirata, afinal? Ah... Pirata. Pirata. O pirata é um negão de 2 metros de altura chamado Zé Pequeno. É o pira. É o pira. O pirata é um negão de 2 ali na ficha, né? Só o legal, você dá pra ficha. Ou você pode enrolar 3D6 e falar quanto é, meio que eu sou queira. Olha só. Eu acho que eu caí. Não, você tem... Mais um. Ah, é verdade. Mais um. Ufa. Você vai apoiado nas cordas, você vai subindo, você sobe uns 4, 5 metros. Você chega lá em cima, você, afinal, é o... Você é o espada da Shin, né? Eu sou o atirador. Ah, você tem a facensão das espadas. É o saldo das espadas. Você pega a corda, né? Você pega a corda, começa a cortar. Você corta, as velas, vuf, sobem. E vocês não estão mais, sei lá, caminhadas pelo vento. Enquanto isso, indo pra baixo, quem veio pra baixo? Foi o Max Cadmus e o Peppa, certo? Isso, Jus. A bomba d'água são duas bombas manuais, uma em cada ponto do navio. Você usa ela, você tem que bombear ela pra ela jogar água fora do Bilgri. Pra mandar pro mar de volta, pra que vocês não virem. Os dois tem que fazer um teste de marinhagem, com mais dois, pra ver se eles bombeiam com eficiência. Beleza. Vocês dois bombeiam, a água vai saindo. E conforme que vocês estão bombeando, vocês veem a água entrando pelas frestas. Vocês estão com as pernas molhadas, bombeando cada vez mais forte. O navio sacoleja e geme. Em algum lugar, uma caixa solta e acerta o maninheiro que arremessa ele pro mar. Ele grita algo, mas vocês estão muito barulhentos pra ouvir qualquer coisa. Capitão, você vai virar o lane agora, pra encarar as ondas. Mas as ondas batem forte, o navio não tá aguentando. Faz um técnico de marinhagem. Eu pego o lane e começo a contacioná-lo com tudo que eu posso pra tirar ele da direção ruim das ondas. Rapaz, isso é tudo em cima, hein? Você vai mexendo o lane com dificuldade, mas eventualmente você vira. No que você vira, uma onda grande pega o navio. Mas o bocadinho tinha virado ele de frente. Então o navio só sobe bem alto e como é que a descer. No que ele desce, vocês pegam a velocidade. E vocês vão sendo levados de uma onda pra outra. Quando eles escutam um tum, gigantesco. No andar de baixo, o Peppa vê um grande buraco aparecer no deck inferior. Ondas entram e batem nele. Ele vai pra trás. Vocês sabem, tem que abandonar esse deck antes que ele afunde. Esse navio não vai durar muito tempo. Eu não vou sair correndo e vamos usar o capitão. Capitão, capitão, buraco no casco. Abandonem aquele convés. Lá, quem é ele? Para que não entre água e os convés são lados. Tem isso? Não sei. Você pode fazer isso pro navio afundar mais devagar. É uma possibilidade. Vocês amontam caixas e fecham a porta. Mas a água vai entrar de um que jeito? O navio vai perdendo lentamente um pouco da sua altura. E a água vai entrando. Mas antes de vocês chegarem a qualquer lugar, uma grande onda vem da lateral e encobre o navio. O mundo de vocês escurece por um breve momento. Quando o primeiro de vocês acorda... Qual de vocês tem mais HT? Eu tenho mais. Eu tenho 12. HT eu tenho 11. 10 também. Então, é... O Cadmus tem 12, né? Isso. Você abre o olho. Você tá encharcado. Você tá agora já no convés do navio. Ao redor de você, há seus companheiros de pirataria. Eles também estão caídos por aí, cada um num canto. Muitos deles você não consegue ver. Você levanta, tá com pulmão e... Tá com água e areia no pulmão, mas tá vivo ainda. Você olha ao redor, você tá numa ilha. Uma das inúmeras ilhas que... Que tem pelo Caribe. O navio de vocês ancorou na praia. E tava só ele na areia, como um monumento de madeira. A ilha é pequena. Não parece que você é muito grande. Se você olha pro outro lado, você não vê nada. A ilha é verdejante e bela. Seja como for, vocês tiveram sorte de conseguir ser arremessados pra onda, pra cá. Eu me levanto, cambaleando, tossindo água. Então, catando cavaco na areia. E... Procura a pessoa mais próxima pra ver se tá vivo ou não. Ó, só pra avisar aqui agora, tipo, o nome do Max é Manoel Bonito, né? Eu sou o Joaquim Pistola. Você encontra, do seu lado, apoiado na mureta, ele teve sorte onde foi jogado. O Joaquim Pistola, que está aqui. você também vê o Capitão, ele tá, tipo, caído perto do leme. E o... médico do grupo, também, ele tava no deck de baixo, mas você vê ele caído perto da escada. Os outros ou foram levados ou estão machucados demais pra se levantarem. Capitão! Capitão! Capitão, você... você acorda, alguém gritando, gritando seu título. Acordo, Gus, com um pouco da água. Estamos! Eu não sei, Capitão. Eu olho em volta, como que tá a minha tripulação? A tripulação era 20 almas valentes, agora é não mais do que 4 delas. Muitos foram arremessados no avião. Um, pelo menos, foi esmagado por uma caixa e está jogado no canto do barco. A morte dele foi terrível quando vocês não estavam olhando. O barco já teve dias melhores. As caixas estão jogadas por aí, o maço tá quebrado e tem um buraco no casco. Esse barco não tá em condição de valejar. Eu tiro o meu chapéu de capitão. Eu tô com o chapéu de capitão e eu perdi ele. Você pode ter ele por perto. Ou você pode ter uma fivela se amarrar ele, imagina. Beleza, eu pego o chapéu e coloco na mão assim, faço uma pequena prece silenciosa pelos meus homens que morreram e olho em volta, reúna todos que ainda estão vivos. Sim, capitão. Você... Você... Você também recupera os quatro membros do grupo. O médico, um pirata atirador, um espadachim e o capitão. Da tripulação, sobrou os quatro. Vocês se olham. Vocês estão maltrapilhos, molhados, sujos de areia e terra, mas pelo menos estão vivos. O sol do Caribe brilha sobre vocês, indiferente sobre a desgraça que aconteceu. Eu acordo, meu senhor. Quem são vocês mesmo? Ah, aquele é o capitão. Qual que é o seu nome mesmo, capitão? É, eu não me lembro. Joaquim, pistola. Bateu a cabeça? É verdade, eu precisava do seu nome para colocar na tela. Obrigado, capitão. Era capitão Lorenzo, né? Capitão Lorenzo. Mas e aí, povo? Bem, não temos como dar o barco. Aparentemente, aparentemente não, óbvio, o barco sem frangalhos. E mesmo que pudéssemos, vamos apenas em quatro pessoas. Um barco desse, certamente, precisa de mais pessoas, mais mãos, um convés do que isso. Vamos ver o que achamos na ilha. Talvez frutas, algum animal para podermos comer e talvez um abrigo para podermos secar nossas roupas. Vamos, vamos entrar nesta mata, nesta ilha. Agora, pessoal, as partes importantes. Vocês conseguiram, todos vocês passaram no teste, então vocês salvaram o navio. Se vocês verem aí do lado, tem a aba de itens. Tá vendo? Lá tem todos os itens que vocês têm no navio. Alguns deles, vocês têm mais de uma vez. Vocês podem levar qualquer um deles com vocês, às vezes, mais do que um. Se vocês clicarem no nome do item, vocês vão ver uma descrição de o que ele faz em termos de GURPS. Então, é bem tranquilo. Eu vou levar a sacola do médico, com certeza. Óbvio. Uma bússola, talvez. Eu vou pegar a... Eu vou pegar a... Pode pegar a bússola. Pode pegar. Não, pode ficar com você, capitão. Vou pegar o sábio do capitão e a garrafa de rum, então. Pode pegar com a bússola. Fica você com a bússola, eu fico com... É a garrafa de rum. Pode ser útil para estancar para o ferimento. Já do afo. É verdade. Os itens que os personagens teriam, tipo, armas de fogo que essas coisas eles ainda têm ou isso aqui é tudo que sobrou? Assume-se que esses itens estão aí também mesmo. Você sabe as armas de fogo ou tem pistola ali? Pode ser a sua pistola. Beleza. É que se o navio afundasse, cada um de vocês poderiam tentar salvar um item antes de vocês pularem para fora. Mas como vocês não afundaram, podem escolher o item de desvantagem. Tá. Tá, eu vou pegar pistola. A tripulação tem mais pistolas. Você pode levar mais do que uma com a sequeira. Afinal, demora 60 turnos para recarregar ela. Cacete. Viver 60 pistolas aí. Aquilo negócio, né? Atirou, pega o saco de pólvora, coloca, limpa, 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 limpa. Você pode levar com você três pistolas no seu cinturão. Beleza, eu vou bater as pistolas. O único item que só tem um é o barril de pólvora, que tem uns 30 kilos de pólvora, e o sabre do capitão, que é dele. Então, o Peppa levou a bússola e a coisa de médico, certo? Certo. Você vai levar alguma arma para se defender? Eu vou levar uma pistola também, ué. Vou levar uma faca também, se tiver várias. Tem várias. E o Max, está pegando alguma coisa? Eu vou pegar dois sabres, uma faca e uma pistola. E o capitão? Eu vou pegar o meu sabre, vou pegar duas facas e uma pistola também. Eu vou levar um sabre também. Então, vocês já pegam o transcripamento e vocês olham. Deve ter água. Diga. Só para caso a gente precise subir em coisas, levando uma corda. Eu acho que essas coisas a gente pega praticamente menos quem seja com peso, né? A ilha não é muito grande, então vocês podem voltar com facilidade. Ah, de boa, então. Vocês se preparam para uma expedição? A primeira prioridade, vocês sabem, é achar água. Se vocês acharem água, vocês podem aguardar um resgate por um tempo quase infinito. Vocês saem do navio e pisam nas areias fofas. A areia daqui é branca, macia, bonita. Não tem nada de lixo, nada de garrafa, apenas a imensidão natural do Caribe, uma das inúmeras ilhas que lá tem. A ilha... Ainda não comemoraram o ano novo aqui. A ilha se estende, a praia se estende por uns 15 metros à frente e assim que ela acaba começa a selva. Árvores grandes, folhas frondosas, fechadas e escuras. A única coisa mais incomum que tem é uma espécie de um riacho que desce pelas areias e desembarca no mar. Então, você vai seguir no riacho e você vai deixando água. Bem, vamos seguir no riacho. Conforme vocês chegam perto do riacho na areia, vocês percebem que há pegadas na areia, pegadas de algum bicho, algo que vocês não sabem que é, algum tipo de lagarto grande, possivelmente. os restos, as pegadas deles estão seguindo ao redor do riacho na frente. Eu falo, fiquem atentos, isso aqui pode dar um bom jantar. Ok. Ah, o médico, você sabe que bicho é esse? Bom, acho que parece um lagarto, talvez a gente consiga seguir ele pelos passos, pelas pegadas, será que não? Não é possível. É bem, como o rastro cadaria fofa, não tem nem que fazer um teste, dá para apenas seguir. Quando vocês começam a seguir os rastros pela areia, indo em direção à floresta, que estão cansados e meio molhados, quando vocês escutam primeiro alguns sons, da natureza silvestre. Quando na floresta vocês veem saindo para vocês uma criatura de cerca de um metro e meio mais ou menos, duas patas, ele é cheio de dentes afiados e uma garra, ele sai olhando curioso, no que ele olha para vocês, ele abre a boca e dá um grande rugido, não intimidado que eles têm maioria, e alguns companheiros deles saem de coberturas próximas, saindo de trás de árvore, atrás de rochas e avançam contra vocês. Vocês não sabem, mas são Deinonicos, garras terríveis. Fudeu, capitão! Estou feliz que eu tenho acrobacias, eu posso matá-los. É como acrobacia? Tipo, acho que foi uma referência ao filme 2 de Jurassic Park. Sim. Vou pegar vocês aqui. Mas não é o Bonito, deixa o nome. Bonito! Vocês chegaram praga do riacho, certo? E assim que vocês viram, essa criatura saiu de trás de Cesarbuca, escondida. Ela ruja pra vocês. No que ela ruja, vocês percebem que outras três delas estavam também espreitando vocês. A outra estava aqui. E a outra estava aqui. eles saem bravos rugindo. Vocês já viraram pra eles o que estava acontecendo, certo? Agora vamos ao primeiro combate de GURPS. Ou a primeira fruta de GURPS. Isso, Tomate, você tem que dar o controle das... dos tokens. Você não tem controle, olha, que bizarros. É o que estavam. Incomum. Estranho. Porque está, tipo, que os tokens seguem a regra do seu personagem. Estranho. deixa eu fazer um teste aqui. E tem. Eu peguei o médico. Quando eu pego, dá certo. Então, tentem arrastar vocês pra cá. É, funcionou. Que bizarro. É o mesmo token. se funciona, né? É, então. Ó, GURPS não tem... Rolar a grande negativa. Todo mundo age na ordem de acordo com o seu basic speed. Ok, as pessoas rápidas em GURPS são constantemente rápidas. Se você surpreender uma pessoa, ela faz um teste pra ver se ela está surpreenda, sacou? Então, tipo, se você é um cara ligeiro, você geralmente age antes. Lembrou uma coisa na lista de iniciativa? Tem que rolar a iniciativa? Não. Não, rolar a lista. É, só clicar no... É, rolar entre aspas, né? Clicar no reloginho. Ah, tá, cheio. Então, a ordem é a seguinte, o Capitão Lorenzo e o Pirata Atirador, qual de vocês tem mais DX? DX, 13? Minha DX é 12. entre o médico e o hipotachim, quem tem mais DX? Mas a minha speed não é 6.5? Você caiu aqui, você pôs aqui 6.25? Ah, o Manoel Bonito é 6.25. Ele só não foi pra... Nossa, que estranho. Exato. Então, vamos lá. Os dinossauros vão agir antes do médico, mas depois do atirador, beleza? Então, eles rugem, eles abrem a boca, intimidando vocês e olham com suas garras, com as garras terríveis, meio que olhando. E eles vão agindo devagar, mas eles não vão chegar perto ainda. Vocês sentem, tipo, o bafo quente deles, mesmo com essa distância. Porque eles não fazem ideia do que é isso, mas parece que é hostil e querem pegar vocês. Então, Spadachin, você. Ah, o que que eu preciso... Beleza, como é que funciona? Quantas opções eu tenho? Você pode andar o equivalente ao seu move, que é 6.5, ou você pode dar um passo e atacar. Caso você queira o ataque, pode ir com o ataque normal, ou você pode dar o ataque total. O ataque total, você ganha um bônus pra acertar, mas você fica sem defesa. ou você pode só avançar e preparar. Que é dar um passo e esperar que ele chegue perto. Então, eu vou dar um passo e esperar que ele chegue perto. Você quer, puxa o sabre apontando pra eles, ou a pistola. Os dois sabres. Então, puxa os dois sabres. Capitão Lorenzo, você. Capitão, frango! Vamos comer esse frango gigante! Beleza. Eu acho que eu vou tentar atirar. Tem cover, imagino, aqui, né? Tem galera na minha frente. Tem a cover do seu companheiro, e os dois tem cover, na verdade. Você vai acertar eles nas costas. Eu consigo andar e atirar? Você pode dar um passo e atirar. Tá, então, passo de ajuste. Famoso passo de ajuste. Aqui não é de entrada. Você pra cá. Pra água. Aqui pega, aqui não passa. Oi? A criatura, ela é grande. Então, você tem mais três pra acertar ela. Só que ela tá a dez metros, o que te dá menos três. Então, é a skill. Então, beleza. Eu vou rolar... Uma skill. É armas de fogo. Ah! Eu acho que eu não tenho armas de fogo. Tem. Não tenho armas de arremesso. Simulação? Armas de fogo. Se você não tem, eu acho que... Sabe, eu esqueci? Ah, eu não coloquei. Que loucura. Peraí. Armas... Eu tava quase arremessando minha arma de fogo. O capitão tem armas de arremesso. Ele tem que ter. Peraí. Beleza. Pronto. Eu aponto pra ele a cartucheira e a pistola e atiro. O drama dessa... Você vê aqui, o drama dessa pistola... Deixa eu ver aqui. Acho que é um D6 mais dois. Pistola, 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 pistola. É... 2D. Então, rola pra mim aí 2D. 2D pi mais. Di mais. Tá, 2D... 6. Garp é sempre 6. Foi 7. Bravo. Pi mais. Você causou 7 pontos de dano. O que pi mais é? Quer dizer perforação maior. Ah, ok. Então, você causou 7 pontos de dano. Ele tem a pele dura. Absorve 2. Passa no 5. Como foi pi mais, o dano é mais 50%. Aí, causa 7 pontos de dano na criatura. Você levanta o... A pistola... Tá! O estalo ecoa pela selva. Vocês veem vários pássaros voando por cima da copa da árvore. A bola... A bola de chumbo acerta a criatura. Bem no peito. Ela cambaleia pro lado, sangrando. Mas ela é grande. Ela resiste ainda. Kakakos me merdam! As takus aguentam um tiro no peito! Pirata atirador? Que tipo de criatura é essa? Ah, eu vou lá e dou um tiro neles. Qual que é o caio atirou? Você consegue atirar nesse aqui. Esse tem companheiros na frente. Eu consigo me mover e atirar? Um passo. Um passo. Eu acho que aquilo lá não dá pra pegar não. Não. Mas eu posso me mover um passo pelo menos já. É... Dou um passo pra cá e... Eu não sei, tem cover aqui? Deixa eu ver. Não tem cover porque não passa, tipo, no centro do quadrado dele. Então tem a coisa. Mais três pelo tamanho, menos três pela distância. Tá. Aí eu rolo o... Arma de fogo e pistola. Tá vendo? Você aponta a pistola, puxa o... Puxa o cão da arma, dispara. O tiro vai acertar, meu. Na criatura. Ela não tava esperando e ela não... E ela não consegue esquivar de balas. E o tiro, rola menos dois de pia, hein? Nossa, foi o pior que o Caio fez aqui. Foi só uma piada interna muito boa. Sempre sai, 10, 14. Você dispara o segundo tiro e acerta perto do primeiro tiro que ela levou. A criatura cambaleia meio atordoada e desmonta, caindo no chão. As demais não parecem mais tímidas. Turno dela, beleza? Ela tava aqui? A criatura vai correndo, tipo, ela é ágil. Levanta as garras, mas ela chega perto do espadachim que dá pro Paranação. Max, você pode dar um ataque nela antes que ela te ataque. Eu ataco com o quê? Você tava usando a sua... Um sabre, certo? Isso. Aí você usa a skill sabre. Se você usar a skill normal, você vai bater no tronco dela. Você pode escolher o alvo, tipo, no pescoço. É uma boa hora pra te dizer que eu não tenho a skill sabre. É, deve ter a skill armas brancas sabre. Não, eu tenho arma de arremesso faca, arma de fogo pistola. Que loucura, você é um padachim. Você tem espadas curtas? Eu tenho espadas curtas. Eu também tenho espadas curtas. Arrubamento, briga escalada, faca, fuga, furtividade, jogo manha, marinhagem, natação, punga, saltar e sobrevivência. Espada cheia, não tem espada. É, incrível. Peraí, assiste. Mandar bonito. Que estranho mesmo. Pode pôr aqui. Espada curta. É a skill, só a skill principal que você mais tem. Pronto. Tá lá. Ok. Beleza, o que eu preciso fazer pra cortar a cabeça dela de uma vez? Você vai fazer um ataque, você pode fazer dois tipos de ataque em GURPS, de ponta, que é ou de balanço. No seu caso, pra cortar de balanço. É um golpe de balanço no pescoço. O que, aí funciona assim, pra acertar o pescoço de algo é menos cinco, mas como ele é grande tem mais três. Então, um golpe de armas para curta, menos dois. Beleza. Então, como é um golpe de perto, ela tem a oportunidade de aparar ou esquivar. Como é uma espada e ela não esgrima, porque é um dinossauro, ele vai tentar só esquivar, beleza? Beleza. ele vai tentar sair de perto, mas você é ágil. Você vai acertar ele certeiro no pescoço. Você viu o dano na com a espada? Bau ou GDP? Se você ver na sua ficha, olha, tá lá embaixo. Bau é golpe de... GDP e GB. Aonde? Deixa eu abrir aqui a sua ficha. Anda bonito. Tá, tá em inglês, tá? Trust ou Swing, lá embaixo. Ah, tá. No seu caso, é Swing, um da seis. Me. Seu dano não foi um dos melhores, foi dois pontos de dano. Você bate no pescoço dele e você faz um pequeno corte. Agora vem a parte legal de GURPS. Você causou dois pontos de dano, porque o dano multiplica. Essa criatura, ela vai atacar você. Como ela levou um dano, ela tem a penalidade nesse próximo ataque igual o dano que ela acabou de levar, devido à dor. Ela mesmo com dor, ela vai que agarra no seu rosto, uma grandeidade e lacerar você. Agora, ela é um ataque. Você pode aparar com sua espada ou sair da frente. Sair da frente é igual a sua movimentação básica, que é cinco, que é seis, mais três, que é nove. E mais um, que não é uma coisa de combate. Eu tenho que falar dez ou menos. Ou você usa aparar, que é metade da skill de espadas, mais três, que é onze. Ah, e eu rolo o quê? Três de seis, com o terceiro valor. Gradifest é sempre três de seis. Então, é o dodge ou... Ou o parry. Tá. Estou rolando três de seis aqui. Eu acho que eu não... nem um nem outro. Caramba, Max. Você não dá me sorte. Não é nem ele. A criatura vai com a pequena garra. Nossa, está muito alto. Tá bom. A criatura vai com a sua garra e ele arranha você e sai um pouco de sangue, mas não foi um golpe fundo. Você coloca e desviou. Ela faz um... lava a boca com o rio terrível, mas só tendo a assustar. Essa aqui corre pelo riachinho pra cá. Indo pelo flanco de vocês. E agora é o médico. O médico vai dar um passo aqui pra trás e vai atirar nessa daqui de baixo. Manda ver. Ela está a cinco metros. Você falou dezessete. Dezessete, nesse caso, com essa pistola é uma falha mais grave. Vou deixar aqui a música. Você aponta pela pistola e faz um gatinho. Clique. Nada sai. Você olha, pelo visto, o mecanismo dela foi zoado. Ela está quebrada. Que é uma droga. E de volta ao espada-shin. Beleza. O que eu preciso fazer pra bater com as duas espadas nela? Você tem ambidestro? Tem. Você pode fazer dois ataques com menos três ou dar um ataque total. Só que aí você fica sem defesa. Beleza. Eu vou fazer dois ataques com menos três. Manda ver. Por que que o meu trust é um d6 menos dois e o meu swing é um d6? A lógica é quando você dá um swing você põe o peso do corpo e não causa mais dano. Só que golpes de ponta geralmente tendem a acertar lugares mais vitais. Por exemplo, um corte no peito corta o peito. Uma perfuração no peito pode acertar o pulmão. então a ideia é que GDP é mais preciso mas é mais fraco. Tá. Então eu vou fazer dois cortes mesmo na criatura. Beleza. O aladão e ataca ambos com menos três. Mas a criatura é grande então eu tenho um bônus de mais três? Sim, então nem nada. É só ataca. 12 e 17. Muito bom. Você vai dá um volta de uma vez. Ela tenta esquivar sair da frente porque ela viu que isso dói. Ela falha e ela falha. Aí rola seu um D6 e duas vezes. Só uma pergunta. Ela tá rolando três D6 contra o quê? Contra a esquiva dela que é movimentação mais três. Beleza. Aí eu rolo um D6 por dano? Exato. Ó, agora foi, hein? E aí? Você dá o primeiro golpe você corta por parte do pescoço dela com o segundo você corta mais. Os dois cortes são feitos. A criatura tá bem fraca. Ela chegou no limite. Eu vou rolar pra ela contra o HT dela. Certo? Ó, oito. Oito é abaixo do HT dela. Ela consegue lutar ainda. Mas ela tá sangrando. O pescoço dela tá ferido. Ela tá levando as garrafas pra tentar agarrar você que tá batendo nela. Ela não esperava que você fosse reagir. Capitão Lourenço? Celso, essas criaturas não morrem! Tá faltando uma? Não morreu já. Não morreu. Ah, eu não sei contar. Eu sou um pirata. deixa eu pensar. Não sei se eu ajudo a matar essa que tá aí ou eu tento bater na outra lá na frente. Eu consigo, tipo, avançar e bater? Não charge? Alguma coisa assim? Consegue, mas a sua skill máxima é 9. Então quando eu ando e bato minha skill vira 9. É 9. A não ser que você dê um ataque total, que aí você pode usar o completo. Só que ataque total você fica sem defesa. Entendi, entendi. Então eu só dou um passo pra cá pra entrar na frente do médico, eu acho. Fica atrás de mim, médico! Sua vida é mais aliosa aqui! E prepara o meu sabre. Vem até mim, grande frango! Oi? Que coisa? Não muito. Pirata, pirata-tirador? Tá, como que funciona pra mirar no olho ou na cabeça essas coisas? Primeiro, é só você falar que tá mirando. Se você gastar um turno pra mirar, seguir um bônus. Caso contrário, eu só falar que ela tá com o olho. E eu te falar a penalidade. O problema é que você já tirou com sua pistola, que eu tenho que sacar a outra. Isso é uma ação. Uma ação. Tá, eu consigo me mover e sacar? Um passo. Tá, beleza, eu faço isso. Movo um passo pra cá e saco a outra pistola. Você já larga a pistola, saca a outra e vai apontando. E, vamos lá, hora do dinossauro. O dinossauro que o espadachim espancou o tempo com a garra da perna dele chutar o espadachim e jogou ele no chão. Ele tem uma garra terrível que deu pra ele o nome. Vem no Nikos. Devido ao fato que ele levou tantos golpes, ele tá com dor. Ele vai dar uma agarrada uma agarrada e o chute passa raspando e não acerta muito bem. Esse outro que tá aqui, ele corre em direção ao capitão. Ele vai com a boca pra morder certeira no seu pescoço. Capitão, você tá preparando? Você pode dar um golpe nele de graça, anjos. Beleza. Então, vai ser espadas curtas aqui, né? Aaaaaaah! Faço um corte. Nove. Ele tenta esquivar, não consegue, rola o dano. Eu acho que foi um swing, imagino eu. É swing. Porque é um sábio. Dois. Você casa um corte pequeno, fazendo um pequeno filete no costo dele e ele tenta morder você. Ele tá ferido, então ele tem uma penalidade de dois. Nossa! Ele vai morder de passar reta, porque só vira de lado. Ele está na nossa frente, mas não faz nada. Médico? Bom, minha pistola tá quebrada, né? Não adianta tentar atirar com ela. Pato. Joga ela. Eu vou jogar ela no dinossauro que tá marcado. Você tem arremesso de armas? Não. Então é DX menos 3. Mas como o dinossauro é grande, é DX. O que é DX? É um atributo básico. Ah, tá. É a destreza. Destreza? Tá, beleza. Ah, beleza. Você vai jogar no que tá jogando com o espadachim, né? É. O dubbio não é dos melhores, mas... É dano. Você joga, rapaz, bate o está nele. É no chão. Ele não parece impressionado quando se for... Eu me dei mais coisa pra jogar nesse dinossauro. Você tá entrando cocos naquele coqueiro ali. Você vai se pegando coco nele. Espadachim, o dinossauro tá bem zoado. Beleza. Ataque total ajuda só o acerto ou aumenta o dano também? Você escolhe. Pode ser acerto, pode ser dano ou pode ser bater duas vezes. Bater duas vezes com uma única arma seria o caso. Exato. Tá, então eu vou fazer um ataque total, mas vou aumentar o dano. Beleza. Falei. Então, com as duas espadas. Então, 12 e 12. Muito bom. O dinossauro vai tentar sair da frente do seu golpe poderoso. No primeiro golpe, ele agacha, a gente passa por cima dele. Mas no início, você sobe a sua com a espada e cai tudo embaixo. Você vai ter um no flanco. Rola o seu dano mais dois, no caso. Por que mais dois? Porque você aumenta o dano. Ah, o dano aumenta em dois, não em três. Tá. Um, seis, mais dois. Quatro. Aí fica seis, porque é 50% a mais, porque é um corte. No que ele der no primeiro golpe, ele vai te morder. Você sobe o sabre e pega ali embaixo no queixo, acerta e puxa. No que você puxa, sangue e jorra. E o dinossauro cai no chão, parcialmente degolado, sangrando na areia. Flango! Flango. Flango. Capitão Lourenço? Beleza. Bem, vou batendo com isso pra minha frente. Morra, seu grande frango! E vou ter um ataque total também. Pra que eu tô... Pra causar mais dano. Beleza? Então, basicamente, quatro espadas curtas aqui. Você pode... Se você rolar, explicando a regra, ataque total pra dano, dá mais dois. Pra acerto, dá mais quatro. Vou pra dano, vou pra dano. Manda ver. Acerto. O dinossauro tá ferido ainda, que ele foi no último turno. Três. Ele não esquiva, e você causa quatro pontos de dano nele. Você bate nele, tipo, ele vai pro lado, pesado, mas o seu golpe expôs o seu lado. E ele possivelmente vai tentar te morder depois. Pirata atirador, o capitão acertou um golpe decente no Danonico, mas expôs o flanco dele e vai possivelmente ser mordido no próximo turno. Dá pra dar ataque total com arma de fogo também? Dá, mas você ganha só mais um. Ou seja, em termos de GURPS, você parou de andar e levantou a arma mais ou menos até o trono do olho e atirou. Tá, entendi. Isso é pra acerto ou pra dano? Ou pros dois? Pra acerto. Tá. É, eu faço isso, eu miro no olho dele, não sei, não sei o que causa, como que causaria mais dano? No olho, na cabeça? Ó, na cabeça, no olho, basicamente, você acerta o cérebro dele, mas sem maçá-lo no crânio. Na cabeça é mais fácil, porque o olho é pequenininho. No olho, menos nove. Na cabeça, na cabeça, é menos sete, mas como ele é grande, fica menos quatro. E se der um ataque total, tem mais um, então menos três. Ah, eu tenho histórias de flecha no olho esquerdo do dragão. Ah, vou tentar mirar na cabeça dele e dar um tiro, mirando. Tá vendo? É... Pistola. Tem menos três no final. Nossa senhora. Uh, rapaz. Boa. O dinossauro, ele estava bem ferido, ele não consegue esquivar mais de fogo. Rola o seu dano aí. Dois vezes seis, né? Isso. Agora, sobre golpes, letais e gurps, quer ver? Cinco. Cinco. O crânio dele, aguenta dois. Passa três. Três de dano, mas foi no cérebro. Vezes quatro, doze. Nossa. Então, o dinossauro que tinha inicialmente uns onços de vida, tá mal. Ele levou a gente na cabeça. Ele tá tordoado. Peraí. Peraí, peraí. Ele vive. Agora rola contra o HT. Contra o HT, ele falhou. Todo golpe na cabeça, em gurps, a pessoa rola HT. Falhou, como ele falhou, caiu no chão. Caiu no chão, faz um segundo teca de HT. Passou. Se ele falhasse, ele ia desmanhar. Então, se acertou o dinossauro, ele não morreu, suportantemente. Mas ele caiu no chão, muito fraco e sangrando. Uhul! Detripe no dinossauro que eu tiro na cabeça. Turno do dinossauro. Ele tá zoado, ele tá ferido, ele tá com PVs negativos. Ele tenta levantar e fugir. Mas como ele tá com negativo, tudo que ele consegue fazer é levantar e dar um passo pra cá. Ele levanta e vai ficando pegando, sangrando pra longe. Médico, se vocês deixarem, ele vai fugir. Não, ele vai chamar a área ajuda. E possivelmente morrer daqui mais ou menos um minuto por hemorragia. Mas, ó. Tem uma pedra no chão? Tem uma pedra no chão. Eu vou jogar a pedra nele. Rola aí, então, a senhora X. Não. você pega a pedra e joga, tipo, você acerta um pouco pro lado do dinossauro, ele olha alarmado, você vê pânico, e você vê... Manoel? Eu venho até aqui só. Você vai? Ele alerta você com medo, ele vai indo embora. Capitão Lourenço, você se recuperou do seu flanco que estava destruído. Eu consigo andar assim? Ou não? Isso é uma... Você pode atacar ele daqui até, ó. Ele ocupa essa área aqui, ó. Beleza. Eu dou um passo pra cá e bato nele novamente, como eu sabe, novamente um ataque total pra acertar dessa vez. Você quer mirar algum lugar específico? Ele tá morrendo, não sei se vale a pena. Acho que não. Ou vale a pena? Por exemplo, você pode acertar na cabeça onde ele tá machucado ou acertando a perna dele pra derrubar ele no chão. Eu vou na perna, eu vou na perna. Ou acertando a cauda pra ele ter um ataque de labirintite, não sei. Eu vou atacar a fã, então. É menos quanto? É menos dois, mas como ele dá mais três, então é mais um pra catar a perna. Será que total é bônus mais quatro pra acertar, né? Então é mais cinco. Então é mais cinco. É, você acertou horrores o dinossauro. Ele tá mal, ele tá ferido, a esquiva dele tá lá embaixo, ele tenta esquivar mesmo assim, não consegue. Rola o dano. Você vai, faz só um corte de neve na beira da perna dele. Você faz um corte de nada, mas como ele tá com pouquíssima vida, ele rola com a tempo. Ele vive ainda. Ele vai sangrando. E ele vai fugindo, sangrando assim mesmo. Ele não quer cair. Pirata, tirador. O bicho tá com a perna sangrando, com a cabeça sangrando, tá ferido, tá andando um metro pro turno, tá pior que o rock. Rafael? Ah, tipo, se eu quisesse pegar, por exemplo, o sabre, eu perco uma ação e movo um um toque só, né? É isso? Sim, você vai largar pistola e pegar o sabre. Isso, eu faço isso. Ele vem pra cá. O estofo aqui falando, stop, stop, ele já está morto. na verdade, ele já está morto. Turno do dinossauro, como ele tá sangrando, ferido, com o negativo, ele vai fazer um teca de HT. Se ele falhar, ele apaga. Ele não quer falhar, se eu for. as flores. É um pirreirinho, esse dinossauro. O dinossauro foge pro rio, andando mais um quadrado. Ele vai atrás dos tubarões com esse sangue. Ele tá capengando, a se ferir, nada a pena. Mede-se. Vamos chutar cachorro morto. Dá pra fazer uma investida nele no chute? Chegar na voadora? Dá, é possível. É possível. Então, bora. Quero ver se você mata o dinossauro no chute, cara. Chegar na voadora, o dinossauro. Isso conta como um ataque total, então é DX mais 4, pelo acerto, beleza? Beleza. Eu acho que você rola a briga. Nossa, se for com mais 3 dele, eu acerto. Acertou. Você vai correndo, é agora. Pula. Qual o seu GDP? Meu GDP? É o Trust, né? É Trust. 1D6 menos 2. Posso falar? Coloca o bonus de mais 2, porque você correu e pulou. Então é 1D6. 1D6. Você vai errar! Você pensa no juramento hipocrático. Primeiro, não fazer nenhum mal. As seres humanos! Drop kit the dinosaur. O dinossauro não foi derrubado pelo impacto. Vamos agora rolar a HT pelo dano. Meu Deus! Você vai errar! Quanto foi o dinossauro? Douglas chamou-lo para a tripulação! Ele é muito bom! Ele apega para o lado, mas não cai. Esse dinossauro não quer morrer, senhoras e senhores. Tem que ficar com pena do dinossauro. O dinossauro... cara, ele não rolou menos que 8. Para ele morrer, tem que rolar 10 ou mais. As chancras de rolar 10 mais são de 40%. Ele não rola, ele só rola menos. Mas não é bonito. Ele que é dinossauro, não quer morrer, velho. Ah, essa é a gaussiana. Ué, eu movo 1 e posso bater com as duas armas? Pode! Beleza. Espada curta. 9 e 13. O dinossauro não tem nem como esquivar mais. Está morrendo a catura. Rola o dano só. Você vai... Ah, dá o primeiro golpe. O primeiro golpe faz ele apengar e cair no chão. Você dá o segundo, ele dá um grunhido e morre. Finalmente, Rasputinho, o dinossauro morreu. No que o último deles cai no chão, depois de uma pequena eternidade, a Maravilha das Ondas Falta C, a única coisa que eles escutam. Tem três deles mortos. O primeiro teve azar e morreu com dois tiros. Os outros dois lutaram mais, nem mais. Eles são grandes, são duros, têm garras terríveis. Nenhum de vocês já viu algo assim antes. Contudo, o médico, ele sabe sobre ossadas similares a essas, aquelas criaturas, que foram encontradas pelos ingleses numa escavação na África. Nós estamos na África. Um desvio rápido. Injusto. O que sabe sobre essas coisas? Médico. Bom, o que eu sei sobre essas coisas? Você sabe que esses são lagartos grandes que existiam na antiguidade? A igreja não é muito fã deles. Você não sabia que eles vivem no Caribe. Ou sabe-se lá onde vocês estão agora. Eles são predadores, e o nome dessa espécie em particular é Dendonikus, ou Agarra Terrível. E aproveitando que vocês estão na África, deixa eu ver a musiquinha. Então, prosseguem, pessoas. Ahn... Bom... What? Você quer a técnica? São dinossauros. Ah, e o que eles fazem aqui? Essas criaturas... vivem nessas terras? Algo que parece. Nunca ouvi falar em nenhum vivo. Bom, temos três mortos aqui agora. Droga, podeu ser vendidos se eles pudessem divisar ainda? Ahn... Tem... Maiores que esses ou... Isso é o máximo que a gente deve se preocupar? As alçadas que vocês já encontraram nessa região... Não, na região. No passado, o mais comum é o Tiranossauro Rex, né? O rei dos lagartos terríveis. No latim. Esse é o maior conhecido. Maior quanto? Mas não dá pra saber se... Ué, como que foi pra vã? Não daria pra saber, por exemplo, se existe um desse por aqui, né? Até aí, você não sabia que eles moravam no Caribe. Sim, sim. Exato. Uhum. Mas do quanto maior estamos falando, senhor médico? Acho que bastante. Eles têm o quê? Uns 10 metros de altura? Uns 10, 12, por aí. Acho melhor a gente voltar pro barco. Temos que encontrar água. Aqui. Onde encontramos? Eu aponto a água. Eu aponto. Essa água vai ser salgada. Mas é o riacho. Esse riacho deve ter uma base mais doce, mas como aqui a água tá salgada pela água do mar. E tá um pouquinho ensanguentado. Quando a maré sobe, essa água deve cobrir, por exemplo. A gente vai ter que seguir o ri, não vai? Sim. Temos que subir até a nascente dele pra encontrar água. Água. Água doce. Eu começo a recarregar as pistolas. Se tiver, como. Vocês param por um tempo e carregam as pistolas? Vocês querem buscar uma pistola nova no navio pro médico? É, uma boa. Vocês sobem lá e pegam uma nova. É útil. Eu pego uma faca, um sabre também, vai? É bom. É melhor ter um, esta, do que não ter. É. Então, vocês pegam as armas, recarregam as pistolas e vão mais uma vez agora em direção ao rio. Conforme vocês vão seguindo o som do rio, o som da praia vai parando e vocês começam a se embranhar na selva. Vocês vão abrindo caminho, cortando as árvores e arbustos longos que estão por aí e a selva é fechada, a mata é virgem. Vocês não encontram sinal de ninguém habitando esse lado da ilha. Deve ser uma das ilhas da catas estranhas que tem no Caribe. Conforme vocês estão chegando na... Vocês estão chegando perto do... Olha, você pode dar um negócio mais? Do Riacho? Só um momento aqui porque o Roll Trench resolveu não carregar. Vou dar uns F5 aqui. O maior Roll Trench, compara comigo. Tá aí. Acho que tá indo. Conforme vocês vão começando a chegar no Riacho, o Riacho vai se aumentando e ele vai crescendo e ele vai em alguma velocidade. e ele se torna eventualmente um pequeno rio. Esse rio não é fundo, mas a água se estende sobre ele de maneira maestrosa, líquida, clara. Parece que vocês chegaram no lugar que a água é segura de se beber e de se pegar. Se fossem umas coisas para pegar a água, não, né? Umas garrafas de rum, não precisarão. Beleza, eu pego a garrafa de rum, bebo. Tem medo com a garrafa, vamos encher ela de água depois disso. Aproveitem! Ok. Vou passar na garrafa e volto. Vocês vão bebendo um pouco que tira a fadiga de vocês e dá força para os músculos. Como vocês são piratas, vocês não sofrem efeitos por Strylman por apenas rum. Agora se tivesse vinho, hum... Aí... Não, vinho derrubando. Enquanto vocês estão bebendo a água, vocês escutam. Ou não. Voltente? Nossa, que sorte aqui, meu, Voltente. Nossa, bugou o comportamento. Isso, só que menos estourcido. E quando vocês trocam a água, vocês veem as árvores balançando dum, dum, de um lado para o outro. E mostrando a cabeça dele entre a roupa da árvore, vocês veem isso. Doze metros de altura, de dentes afiados e barros pequeninos. Um tiranossauro-rex. É o demônio! Vocês olham para suas armas e para as deles, a situação não está muito clara. Escondam-se! O olho dele é maior. O olho dele é pequenininho. E aí, ele está vindo até vocês. Ele está farejando um lado para o outro. A água é funda. É possível se esconder na água? A água não é funda. Ela é até que meio rasa até. Eles podem atravessar o rio que vocês queiram. Em termos de efeito, eles estão aqui. Deixa eu pôr vocês aqui, vendo a água. Lembrando, só um adendo rápido. Não é porque estão na mapa de batalha que é para ter batalha, tá? pode ter fuga. Então, se arrastem aí, pessoas. Vocês estão perto do rio. Nossa, por favor, eu quase montei. Nós estamos no colapso do rio, aliás. Eles estão desse lado aqui, Manos. Manos do Tronossauro. Aqui, ó. Siga o médico. Então, o espadachim, o espadachim, o Tjegas aparece rugindo. Ele sai da célula, ele abre a cabeça, dele, vocês sentem o osso de vocês tremerem quando ele ruge. E ele vem farejando, indo em direção a vocês. Então, vocês querem fazer o que, pessoas? Capitão, capitão, o que a gente faz? Corram por suas vidas! Málido. Não nadem! Como é que é? É raso. É raso, não dá pra nadar? Tá. Bom, É raso. É raso. É raso. Não dá pra nadar? Tá. É raso. É raso. Não dá pra nadar? tímido. Eu corro! Eu tô correndo nessa direção. No rio, vocês andam só metade do que anda normalmente, beleza? Beleza. Então, por favor, movam-se. Ah, Tomate, dá pra vir por aqui pulando por essas pedras? Com teste de acrobacia, ah, pra cá, é só fazer um tecna de saltada, é possível. Tá. Acho que é, pelo menos a gente já avança um pouco mais. Uma boa ideia. Ah, vou fazer isso. Então, rola o meu tecna de saltar? Se for, eu não tenho. Se você não tiver, é geralmente igual força. Ih! Eu andei doido aqui, quando eu ando. Adorei. Tchau, médico! Quanto que a gente anda normalmente? Igual o seu anda cativa, seis e meio do caso. Ou seis. Beleza. O pirata, o faial corre, pula, vai correr pro outro lado, vocês se jogam na água, eles desesperados, pra fugir da criatura. O médico também. O T-rex, avança. Ele vem pra cá, dum, dum, que ele dá na boca, você tem o calor, do bafo quente em vocês. Ele dá um rugido, passa nos voos, pelas copas de árvore. Então, manda o bonito. Eu vou correr mais três. O bônus pra acertar ele é maior por causa do tamanho, ou é sempre mais três? Não, o ele é mais cinco. Beleza. É muito difícil você, Raul de Hex. Capitão Lourenço. Eu ando dois. Vocês vão correndo, a água tá mais ou menos na cintura de você. Vocês vão... abrindo o caminho. Pirata de tirador. File? Eu continuo me movendo. Mais seis. Pra passar por aqui, seria o quê? Saltar ainda, ou outra coisa? Pra você pular pra essa pedra, é saltar de novo. Mas a dificuldade é o quê? É só passar no teste? Nesse caso, eu daria pra você menos dois, porque a pedra é pequena e tá molhada. Você pode cair lá, você pode pular lá e cair na água, sacou? Entendi. Bom, eu vou fazer isso, na pior das hipóteses eu pulo lá e caio na água. Ah, ele? Não, 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 foi isso errado, ignora. É o velho do joaquim pistola. É você não, você não. Nossa, não deu. Eu caio na água. Você pula, você cai em cima da pedra, ela tá molhada, então você cai de bunda nela e cai na água. Hum, isso dói. Beleza, eu tô aqui. Médico? Eu ando dois. Deixou o médico pra trás, né? Oferenda. T-rex vem correndo, ele chega perto do médico e ele abre a boca dele e vai morder você com roda folha do mundo. Ele é grande, você é pequeno, então ele tem que se curvar de maneira, tipo, meio torta quando você tá correndo. Ele vai morder, ele estala, tipo, tá, do seu lado. Você vê, tipo, o dente dele, cada dente dele do tamanho de um punhal. Ele morde você, mas você agarra, tipo, pega do seu lado e ele já levanta a boca pra fazer de novo. Você vive, por enquanto. E precisa de calças novas. Seriamente. Bandar bonito? Noleza. Ahn... Não, vou andar mesmo. Como você andou três na última, você pode andar quatro agora, tudo bem? Porque você ganha, você ganha em barro. Eu vou vir pra cá. Você vai, com grande velocidade, captou uma engambada. Beleza, eu não posso ir pra cá. Eu consigo atirar nele ou minha arma tá molhada? Você pode atirar nele, mas como você andou, você tem uma penalidade de menos três. Mas como ele é colossalmente grande, tem mais cinco. então é mais dois. Beleza. Então eu aponto nele. Saia daí, médico! E atiro nele. Tentar distrair ele de uma maneira. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, cadê, cadê, cadê? Cadê a minha volta? Acertei. Você aponta pra ele nele, puxa o cão, tá! O tiro faz ele olhar pra cor direção. E você acerta ele cheio no peito. Fala caminho 2D. Cinco. A pele dele é resistente, mas você vê, tipo, que ela não aguenta o golpe. O tiro passa a pele dele e sangue enjorra pela ferida. Mas ele não parece parar, ele é muito grande. Você causou quatro pontos de dano nele. Uh, bom. Pirata-tirador? Ahn... Eu me levanto, primeiramente. Isso é uma move, alguma coisinha. Isso aí. Como você caiu na água, você pode levantar e você gastar um passo, um metro. Tá. É o que eu faço. É o que dá pra mover. Vem pra cá. Você vai subir na outra pedra? Aham. Dá pra fazer ou tem que rolar alguma coisa? Só subir, nesse caso. Tá. Você vai e já sobe na pedra e fica lá em cima. Médico! Você vê, essa cantona tá muito perto. Esse lagarto terrível. Eu também ganhei, consegui morrer mais um por causa do imbalo ou não? Sim. No seu segundo turno correndo, todo mundo ganha mais um. Legal. Como tá lendo de mim? Não! Ah tá! Foi mal! Vocês, tipo, vocês correm essa coisa desesperado, ele vira em direção ao capitão, ele vai correndo, tipo, ele chega perto do capitão e vai com tudo, com a cauda dele, tipo, pra instalar a cauda no capitão e jogar ele pra longe, possivelmente. Capitão, a cauda dele vem, tipo, e você? Agora, Cristão, você pode esquivar. Como o capitão tá numa condição difícil, você pode fazer um clássico de lurps, que é você jogar no chão, você ganha mais três pra esquiva. mas, você vai ficar doitado. Não, eu jogava no chão, não. Como que eu, como que eu vou rolar pra... A sua esquiva? Sua esquiva é igual a sua, a sua movimentação, que é cinco, mais três, pela esquiva, que é oito. Como que ele tava correndo, eu te dou mais um, que ele tem que rolar nove ou menos. Nove ou menos, é difícil. É bem difícil. Vamos ver, vou tomar uma rabada de dinossauro hoje. Ou não! Ou não! É só! Você vê a cauda dele vindo, você, tipo, dá só meio que, se inclina pra trás, ela passa, vum, na sua frente. Ele abre a boca, ele vai morder você, no que ele vai morder, você escuta, vzum, vzum, e, tipo, raios vermelhos saem da selva, tipo, tá, tá! São três ou quatro deles, o primeiro acerta, o dinossauro no peito, onde acerta, a parte dele fica preta, ele dá o rugido, porque ele dá o rugido, outros raios vêm, vzum, vzum, e o dinossauro, acertado, umas três, quatro, cinco vezes, ele capenga, e começa a fraquejar, o próximo raio vem, tá, se retendo na cabeça, o dinossauro cai no chão, como um gigantesco colosso, e vocês veem, saindo, da, onde estavam escondidos, na comunidade da selva, que não estavam nem olhando, porque estavam ficando loucos, esses homens, eles levam armas, que vocês nunca viram antes, as armas deles, são grandes vermelhas, e ligadas a uma mochila, de metal, que eles levam, eles matam, o dinossauro, que eles estão correndo, e antes que vocês, possam nem dizer oi, eles apontam armas, para vocês, e gritam algo, tipo, uma língua que vocês, não compreendem, mas, o médico sabe, é alemão, ele está gritando, ele é alemão, larguem as armas, eu falo para todo mundo, eles estão dizendo, para a gente largar as armas, eu só levanto a pistola, que eu não quero jogar no rio, estou com as mãos levantadas, com a pistola na mão, eu, tipo, preta a pistola no meu dedo, isso alto, sabe, minha pingadura, e o outro sabe, um deles, grita também, eles fazem, eles gritam muito, saiam do rio, venham para cá, e vocês serão prisioneiros, e não serão feridos, eles estão mandando a gente, para lá, e ser prisioneiro, capitão, você viu, o que ele fez aqui, lagarto gigante, imagina que ele não fará conosco, vai nos chamar em, frango assado, vamos, bom, eu respondo, para eles, já que eu consigo, falar a língua deles, nós viemos parar aqui, nosso barco afundou, não queremos fazer mal a vocês, nem podemos, um deles, um deles fala para o outro, não era para ninguém estar aqui, você fala isso, eu não estava falando, o outro falando, não importa, se eles estão aqui, o doutor vai querer ver eles, eles têm um tal de doutor lá, vem, nós temos um médico, você pode conversar com ele, eu pergunto, é um doutor médico, ou ele fez doutorado mesmo, os soldados ignoram a sua pergunta, e só falam, vamos, andem, vocês estão no meio do rio, questionando a proficiência acadêmica, do rio deles, eu falo para eles, o doutor parece que é bastante sensível, cuidado que dizem para ele, os soldados, o que eles percebem, eles estão usando um uniforme, um uniforme negro, e esverjado, a maioria deles, tem um brasão no peito, no ombro, de um lado, que é um brasão triangular, com um corvo preto, no fundo amarelo, e no outro, eles têm uma cruz quebrada, com quatro braços tortos, os soldados, eles, o soldado é uma arma, botando para você, um deles, pegam as suas armas, que vocês têm na mão, se vocês vão falar, larguem, larguem, e apontam para o chão, para que eles deixarem as armas, no chão seco, deixa, ok, espalho, duas espadas, um deles, pega as suas coisas, e guarda, cada uma mochila, com eles, e os outros, já gritam, mãos, mãos, e apontam para eles, darem as mãos, ok, o que eles estão falando, para a gente dar as mãos, e ir, é dar as mãos para o capitão, não, é dar as mãos para os nazistas, ah, ok, eles prendem vocês, com cordas, amarram umas nas outras, e vocês ficam amarrados, uns nos outros, e um deles, vai puxando vocês, e vocês vão, em um grupo, andando pela selva, eles, ficam olhando para vocês, o caminho inteiro, e depois de andar, por cerca de um minuto, vocês se reúnem, com um grupo, que tem mais três deles, e mais um prisioneiro, o prisioneiro, ou melhor, prisioneira, é uma mulher, que vocês conseguem ver, pela roupa dela, que ela é uma cigana, ela usa aquelas saias rendadas, que parecem, estar bem fora de foco, numa selva, do bicarro com dinossauros, e ela usa, um colete, com cima de uma blusa, e a roupa dela, ela tem várias cores, tipo, pelo menos sete, só que é tão manchada, de poeira, de poeira e sujeira, com o tempo, ela tá amarrada, igual vocês, no que ela vê vocês, o olho dela, já brilha, tipo, com a novidade, o guarda, prende, a corda de vocês, na corda dela, e eles falam, vamos, marchem, e vocês começam, a ser levados, selva dentro, pra algum lugar, o caminho é um tanto longo, então, talvez, vocês possam fazer, alguma coisa no caminho, eu pergunto pra eles, você sabe, o que essas pessoas, estão fazendo aqui, você conhece essas coisas, pergunto pro médico, eu sei, essas coisas, você nunca, viu nada igual, eu vou perguntar, pra cigana, você chega perto dela, você tem furtividade? Tenho. Qual a furtividade, pra você falar com ela, sem ser percebido? Você chega, vocês estão todos amarrados, né, mas você chega perto dela, amarrado também, se você fala, com ela baixinho, você chega perto, e se pergunta pra ela. Você sabe, quem são essas pessoas, e o que elas estão fazendo aqui? Ela fala, ela fala baixo, são nazistas. Você não sabe, você não sabe o que é um nazista. Eu não sei, e o que é um nazista? Ela fala, um grande império, que dominou o meu mundo, e agora busca dominar o seu, ela fala. Eles nos levarão, até o próprio banco deles, ela diz. Eu fugi de lá, as pessoas que entram lá, não saem, nós temos que escapar. Você sabe quem é um tal de doutor? Ela fala, é um homem que tem o título de doutor morte, ele faz experimento com as pessoas, ele matou o meu povo. Eu seria próximo, se eu não tivesse fugido. Entendi. Ok, acho que eu e meus amigos, podemos tentar te ajudar, e fugir todo mundo junto. Eu passo a informação pessoal. Ele fala pra vocês, como é uma sua oportunidade, ele fala bem baixinho, de falta que os nazistas, que estão observando, por mais dinossauros, vocês não percebem, vocês ficam sabendo nos detalhes. Capitão, o que a gente faz, capitão? Já usou, já sei a informação do Pepe, já passou pra gente? Passou pra vocês. Bem, precisamos, ter uma forma de libertar deles, estamos amarrados, e sem as nossas armas. A gente pode pegar as armas deles. Sim, é uma ideia. Alguém sabe usar aquilo? Eu posso, eu posso abrir meu coração aqui? Abra seu coração. Eu tava morrendo, eu tava morrendo de vontade, de pegar aquele capo de vidro de espelho, agora, eu tô me arrependendo, de não ter pego, viu? Bem, acho que podemos tentar, criar uma distração, ou eles vêm aqui, o que tá acontecendo, pegamos eles. A gente tá amarrado ainda. A gente tá amarrado, sendo descontado por eles, na verdade. Deixa eu provocar eles aqui, numa trilha. Eu concordo que vocês vão avançando, aprescendo no plano, porque chegamos numa parte, que não tem mais tantas árvores, e a floresta vira um pequeno pântano. A fila do pântano é estreita, e tem muita água. E vocês agora conseguem ver o céu de novo, não é mais tão fechado. Então, não vai acontecer nada por enquanto, mas é mais pra você ter uma noção, tipo, do pulo acionamento, beleza? Então, se arrasta aí no mapa, nessa área aqui, mais ou menos, por favor. Eu marquei uma parte, peraí, peraí. Beleza. Então, vocês estão, tipo, amarrados um no outro, e agora vocês possam, tipo, as cordas são meio soltas, vocês podem andar um pouco pros lados. Amarrado a freca de vocês, e perto do médico, tá, cigana? Beleza? Pergunta. A gente para pra descansar, eu imagino, né? Não ainda, mas talvez parem eventualmente, estão dando a cerca de 15 minutos. Tá, tudo bem. Porque meu único plano de fuga, envolve tentar arrebentar as cordas nas árvores. Peraí, pessoal, o cara, meu plano de fuga envolve enforcar ele com a corda, que estamos amarrando. Ousado. Vocês estão andando, a nossa formação, tem um guia à frente, quatro soldados com aquelas mochilas, que eles param morte, e os outros. Os outros, têm pistolas, iguais de vocês, só que elas são menores, mesmo formato, contudo. E não parece ter abertura pra entrar na pombra. Conforme vocês estão avançando, você percebe que eles estão apreensivos, com medo de ver alguma coisa. Deixa eu fazer aqui um... muito rápido. Conforme vocês estão avançando, o capitão, que está acostumado a olhar distante, ver navios, você percebe, você percebe, capitão, no sol, tem seis pontinhos pretos. No sol? No sol, e aqueles pontinhos pretos, ficam cada vez maiores, cada vez mais. Quando você vê, tipo, são seis lagartos voadores, vindo em direção a vocês, tipo, pra dar um rasante fulminante, e pegar, possivelmente, todo mundo de surpresa. Os soldados estão olhando ao redor, não pra cima. Os seus companheiros não viram, só você viu isso. eu grito pra pessoa embaixo, TakeOver! Pega a sua voz, porra pro chão. Como vocês são um grupo de piratas portugueses, você grita, abaixe-se, os nazistas não falam português. e os três agacham. Tem cobertura! Então, é assim que eles, vocês agacham, é que as criaturas veem, terrivelmente, pitrodachos. São seis deles. E eles iniciam o combate, dando rasantes, brutais, pegando todos os lagartos que estavam desprevenidos. Contudo, vocês também estão no menu. Então, na vez que eles estão distraídos, acontece, então, o seguinte, esse pitrodacho aqui, corre pra cá, e ataca esse homem, chegando ele pelas costas, tem que agarrar ele. Ele vai agarrar, mas o homem, tipo, vê o que está agachando, e ele, por instinto, também agacha, e é salvo do sagarrão. Esse outro aqui, vem pra cá, e tenta fazer a mesma coisa. Meu Deus, ele só com 15. E também erra. Esse aqui, voa pra cá, e tenta agarrar, o soldado com a pistola ali, que ainda conseguiu. Meu Deus! Os pitrodachos, deram uma emposcada, e erraram todos os ataques. São niúpes. Nérfos nazista aí, por favor. Não, cara, são eles que estão olhando mal. Eu sei, eu sei. Finalmente, esse vem, com as garras dele, pega o nazista com as duas garras, ele não consegue esquivar, e esse nazista é elevado pra algum lugar. Aqui dá pra ler um símbolo de voo. O pitrodachos, levanta esse nazista, começa a levar ele pra cima. O naranja tá desesperado, tipo, porque ele tá desesperado? A pistola dele cai no coldre, aonde ele tava no chão, mas não a arma laser dele. E esse aqui, tenta pegar o guia. Ele pega o guia, o guia não consegue esquivar, e os ambos, ambos são elevados também a altura. O guia, a faca dele cai no chão, e a pistola tá na mão dele. Beleza? Não. Agora são vocês. Vamos lá. A faca, a faca. Peguem a faca. Vocês todos podem gastar um turno pra vocês andarem até a faca se soltarem, beleza? Tá. Beleza. Beleza. Já que vocês estão amarrados, você quer ir pra faca, faca? A cigana fala, vamos! Ela corre na frente, junto com vocês, numa fila, ela pega a faca e começa a cortar ela. Ela consegue cortar no turno dela, ela corta as mãos dela, e já se prepara pra cortar o próximo, beleza? Beleza. Nesse turno, a cigana se soltou. Próximo turno. Os nazistas foram pegos de surpresa, e eles vão ter que fazer um teste de IQ pra voltar ativa, tudo bem? Então, vamos passar aqui pela ordem, primeiro vai ser esse cara, e vai seguir nessa ordem aqui. Como se diz, é conhecida como horária. Então, o primeiro nazista não está surpreso, o segundo está surpreso, o terceiro não está, o quarto está, o quinto está, e o último não está. Então... O engraçado é que o quinto está voando, você vai lá. O único que está ativo atualmente é esse indivíduo aqui, que está ativo, e o próximo, que é este aqui. Então, vamos lá. Eles. Esse cara, ele está agora a uns 4 metros acima do chão, sendo levado. Ele tenta atirar no dinossauro que está levando ele. Ele levanta, vai atirando, só que ele está em uma posição ruim, e os tiros dele, laser, vão pra cima, e o dinossauro está só agarrando ele. Esse que está aqui, ele vê o companheiro dele sendo levado, e ele vai disparar no dinossauro com a mochila dele, no laser. Ele levanta, deslizando o laser, o laser vai e passa, tipo, raspando o dinossauro, não pega ele. Eles estão desesperados, eles ignoraram que vocês estão soltando. Que bom. Eu esqueci, tem outras coisas piores para fazer. Esse cara aqui, o dinossauro, tu agarra ele, ele levanta a pistola e descarrega na captura. Ele tá, e acerta o dinossauro. O dinossauro ataca o total e falha. Ele causa seis pontos de dano no dinossauro que vai para o lado ferido, e está um pouco aturdido, mas nada demais. Agora, os dinossauros. Esse dinossauro sobe mais sete metros e larga o homem. O nazista cai de mais ou menos onze metros de altura e leva seis de dano nas duas pernas que quebram. Ele cai no chão, as pernas dele entortam de modo bizarro, e ele cai no chão gritando de dor sem conseguir andar. Ele também tá com dor demais para atirar quando os efeitos fora de combate, esse fabriome. Esse aqui, a mesma coisa. Ele é levado vários metros e solto. Espera aí, olhou o lado errado. Uau! E ele cai no chão quebrando a coluna e morrendo. A arma dele tá por aqui. O esse dinossauro tenta agarrar esse homem aqui e erra. Pobre dinossauro. Esse aqui foi ferido, tenta bicar o olho desse homem fora. E erra porque tá ferido. e esse aqui tenta fazer um voo contra esse indivíduo aqui. Ele pensa em vocês e vai com as duas garras no peito do homem e erra. Meu Deus! Vocês estão atacados pelos piores dinossauros, sabe? não! 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 você, agora, a... 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 tem armas na frente que ele pode atirar. Então... Eu não me importo. Ela corre pra cá, pega a faca e corta. Você tá solto e livre e... Bom, essa é o turno agora, cara. qual que é a arma mais próxima? Tem um laser aqui do cara que caiu? Aqui tem um laser do cara que caiu e aqui tem uma pistola. Pistola. O laser parece... O laser parece ser mais demorado de pegar porque tem que ir para a mochila. A pistola é com a saca. E aqui tem a pistola que caiu do couro do cara também, não? Quando ele foi levantado. É, meter um dinossauro na frente também. É verdade, também tem a pistola desse cara aqui. Tá. O mais demorado seria com o demorado? Se você correr lá, deixa você correr, agachar e pegar ela e acabar o turno. Tá, eu faço isso. Eu corro lá, agacho, dou uma deslizada e pego ela e acaba o turno. Você corre. O homem tá gritando de dor. Você vai pegar a arma dele, ele tenta te impedir. Você pega a tapa na mão dele e puxa a arma do Coldrick. E ele tá no chão sem poder fazer nada. Compre o homem. Beleza. Enquanto isso, os demais nazistas... Tomate, eu posso fazer uma coisa? Ao invés de usar a... Colocar o... A backpack, eu só quero sentar atrás do cara, pegar a pistola da mão dele e começar a atirar. A pistola... A arma laser? É, dá pra fazer isso? Beleza, você corre, para atrás dele, já dá uma porrada na cabeça dele, segura a arma, mas o turno acaba aí, beleza? Eu tô aproveitando pra usar ele de body cover, tá? Ó, agora, pirata, mandar um bonito. Você tá sozinho agora, você tá amarrado, mas... com ninguém. Você tem liberdade pra andar. Beleza. Como a sua, você tá com a mão amarrada, cada você tem que é particularmente valente, você pode tentar, tipo, segurar um cara com as cordas, sabe? Tipo, enforcar ele, mas é gascado. Não, eu tô pensando em correr pra pegar uma pistola pra pegar uma pistola, que eu vou por aqui. Dá pra você atirar com ela, com a mão amarrada, também. É, então, é o que eu vou fazer. Manda ver. Eu saio correndo pra cá e pego uma pistola, ficando no chão. Você vai correndo, tipo, já desliga também, pega a pistola, tá com a mão amarrada e já olha pros dinossauros. O capitão e o médico podem andar juntos pra um lugar, caso queiram. Ou podem ficar aí, já que a cigana tá aí do lado. Uhum. Vamos ficar com a cigana aqui. Só se abaixa no chão pra ele estar vazando. Uhum. Enquanto vocês continuarem agachados, os Blosseraptor, ó, loucura, os Pitrondáctilus nunca farão nada. Não tem como fazer ir tão baixo. Então, depois disso, são os nossos nazistas. Os que estavam atordoados, todo mundo, vendo esse cara? E o vizinho dele? Vamos fazer um teste agora pra acordar. Eles têm mais um agora, porque você ganha mais um pro turno. O primeiro não passa, o segundo não passa, o terceiro tá morto. E o quarto tá morto, não, tá muito ferido. E o quarto tá morto, então, ninguém passa, todo mundo continua com o funcionamento meio atordoado. Então, esse indivíduo aqui, turno dele, ele não percebeu vocês ainda, ou não liga, ele tá chamando os dinossauros, ele atira no dinossauro mais próximo, que é esse que tá aqui, tentando pegar o companheiro dele. Então, ele vira pra cá e dispara com seu laser, queima a roupa. Ele acerta, é muito perto. Ele causa dano no dinossauro. Isso, meu Deus. Ele, o tiro não foi tão forte, não carregou direito. Podia ser, tipo, 3D6, rola 6. O dinossauro é ferido, mas nada demais. O tiro não perfura, mas queima. Os demais só tão atordoados. Esse dinossauro, agora aqui, tenta bicar fora o olho desse homem, porque eu odeio ele. Ele não consegue bicar o olho fora, mas acerta o rosto. Ele dá uma agarrada no rosto do homem, causando 7 pontos de dano. Ele bate com a garra e perfura o homem, arrancando fora a parte do nariz dele e perfurando. O homem cai pra trás, sangrando e morto. É, eles tão perdendo alvos. No que ele cai no chão morto, e que o dinossauro agarra ele e vai levar ele pro ninho. Então, e que o dinossauro vai sair do combate em breve. Ok. Esse aqui, vai tentar fazer o mesmo com o outro. Ele vem e acerta o homem. O homem tá atordoado ainda, tipo, sabe aquela situação? O que que tá acontecendo em pânico? Não pegou nada. Mas o homem, mesmo em pânico, ele esquiva. E o dinossauro vem pra cair ele e ele põe no embalo, vai pro lado. Esse dinossauro aqui vai tentar agarrar o homem da frente dele. Que não consegue desviar. Então, ele agarra ele e leva ele embora. Não, não ele. Esse. Ele tá sendo levado. Esse aqui, ele desce e vai em direção ao homem que ele agarrou. Agora a questão, Rafael, o dinossauro tá vindo pegar você. Não é verdade pra você não. O homem que porque tá usando a arma. Se ele levar esse homem embora, você vai perder essa arma laser que é um barato. Eu consigo fazer alguma coisa? Você pode tentar bater com a arma nele. Eu vou tentar. Porque ele veio no rasante, tipo, você não mora que tempo de vir é atirar, mas você pode bloquear ele. Qual a sua skill com armas de fogo? 15, eu acho. Então, você tem a metade disso mais 3, o que dá 10. beleza? Tá. Então, rola 10 ou mais. 10 ou menos, perdão. 8. Ele vem no rasante, você é bem-vindo. Você pega o canhão laser do nazista e vai na cabeça dele. PÁ! Ele vai pro lado e olha pra você com uma cara de traição, sabe? Que moça! E ele está puto com você agora. Eu sei. situação terrível. E esse cara aqui, ele tinha derrubado um homem, ele passa na frente do Manuel, agarra o homem do chão caído e vai levar embora. Manuel, você está perto bastante, está com a pistola. Você pode atirar nele de pirraça, qual você queira. Atira no outro. Atira em quem, exatamente? Esse. Esse brother. Ele está atacando o pai. Vai. Eu acho. O outro vai. Beleza. Eu vou tentar atirar nele. Então, você pega a pistola, você nunca usou uma dessas antes, mas tem gatilho e tem uma de pistola. Você não sabe, você não faz ideia se tem pólvora dentro. Então, amor? Ah, não vou. Você tem armas de fogo com pistolas? Isso eu tenho. Eu colo ele puro. Rola ele com menos um, porque a arma é estranha. Beleza. Você aperta o gatilho, você aperta o gatilho, você não sente, tipo, o recuo da pólvora. Você aperta e um raio vermelho sai para o outro lado e vai acerteiro no dinossauro. Vai, como ele dá a traca total, ela pode esquivar. Você causa dois pontos de dano do ID6 por calor no dinossauro. Uau. Queima, diabo. Você zoom. O dinossauro leva, depois que levar a porrada, o tiro vai cerneiro nele. Ele olha, bate na asa dele e faz um furo na asa da criatura. Ela gruta de dor e cai na água. Patética e fraca. Tentando sair da água, rolando de lado. Fora de combate, o dinossauro. Eu só olho e faço um sinal de joinha pirata para o Manuel. Vocês agora têm acesso a essa arma aqui. Olha, 2D mais 2 até, falei errado. Bom, E vamos lá. A... A... Prec 2. Prec 2 quer dizer que se você parar para mirar, você ganha... Você ganha... mais 2 para acerto. E PA é o tipo de dano, que no caso é dano placer. Eu não sei por que eles usam PA em português. Em inglês é BN, de Burn. PA? É um mistério. E ela solta vocês. Vocês agora estão ambos os soltos. Então, capitão, o que você fará? Tem alguma arma no chão ainda? Aliás, perdão, perdão, eu vou fazer um errado. É o pirata atirador agora. PAiel, você. Tá, é... Eu consigo atirar com a arma deles? Como você está, tipo, você pode atirar porque está ali deitado no chão em cima do cara semi-morto, você vai levar dele. Como a arma é estranha, a sua é particularmente mais estranha, você tem menos 2. Tá. Mas isso some depois que você aprender, Tipo, é temporário. Tem algum bônus por causa do tamanho deles ou é menos 2 no final? O menos 2 é o base, você vai tirar em quem? O nazista ou o dinossauro? No dinossauro que estava atacando... Tinha um dinossauro que estava levando um cara nazista, não tinha? Esse aqui. Não, mas um que estava com laser? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, levou esse cara. Vai nele. Ele está a 4 metros, 5 na verdade, então fica menos 2. Aí você também tem menos 2 pela arma, então menos 4. Mas o dinossauro é grande, então mais 3. Então é menos 1 todo. Tá, beleza. Eu atiro. É o rifle ou a pistola? Não, é mesmo. Agora você abriu esta arma. tem muitos números ali embaixo. Eu explico isso depois. Beleza. Eu diria que a penalidade na sua esquiva é baseada em quanto de força você tem. Exato, porque tem que levar a mochila. Ah, tá, ok. Tá, eu atiro no dinossauro que está levando o nazista. É... Boa. Foi. Você aponta, ela faz e você lança uma lança vermelha que vai acerteir lá no dinossauro. Olha o nome em 36. Caramba, caralho. Você desintegra o dinossauro que acerta ele, tipo, ele começa a brilhar num tom alaranjado e vira cinzas. O homem que ele estava levando cai alguns, vários metros e leva sete pontos de dano nas pernas. A parada ele quebra e ele cai no chão gritando de dor. E eu estava usando a mochila ainda para avaliar. E a mochila esmaga ele. Dois em um. Double kill. Ok. Depois, apresenta o Lourenço. Beleza. Deixa eu ver. Onde estava o cara que caiu? Acabou de cair. Ele estava... Ah, ele estava... Aqui. Eu vou andando na tela para pegar a arma dele. Você coloca na tela lá, você pode pegar a pistola que está no coldre dele ou você pode fazer igual o Fairo está fazendo, sentar em cima dele e usar o canhão dele. Eu acho que eu vou sentar o canhão. O canhão parece interfetivo. Eu fiquei impressionado que vocês me tiram. Você senta em cima da mochila de carga, pega o canhão e agora é a hora. E o médico? Tepa? Tepa? Ah, foi mal. Não acostumei ainda que eu sou médico. O brother que foi levado pelo dinossauro, a arma dele ficou ou foi junto? Ele que foi levado ele não tinha essa arma laser grande, mas a pistola dele que é no chão. Toma. Eu vou começar a andar em direção a ele. Olá, então. Eu vou andar até aqui e me jogar no chão. Você vai pulando no chão, pega a pistola, o homem que está... Eu ainda não estou na área da pistola. Eu pensei que você ia pular aqui, não? Ah, pode ser. Se eu consigo. Beleza. Sim, se você mergulhar, você corre e mergulha. Pega a pistola. Ok. O homem que está do seu lado, está sendo ubicado por um pterodach, está inesperado. Quando ele percebe, tipo, ele, os prisioneiros fugiram, ele grita. Eu grito, não fugiram não, em alemão. Os demais nazistas estão bem com furros com a situação toda que está acontecendo aqui. Então, hora dos dinossauros. Esse homem, ele vai e pega o guia que está gritando que eles fugiram. Crítico. Então, cadê? Você rolar cinco ou menos, é crítico. Então, ele vai e pega um cara certeiro pelas alcas da mochila que nunca subir. Pux. Pux. O homem está, não, não, gritando. Então, esse está sendo levado. Cobre homem. Esse aqui tenta vir para cá e pegar o soldado que estava, que está ciente ainda. O soldado está ciente, vai tentar esquivar. ele dá um gasante e agacha. Ele deixa o gasante passar. Esse homem aqui que está bem zoado tenta dar um tapa, tipo, um soco bem dado, no caso, no file. Beleza? Ele ele entra algo em alemão, se ele não entende, ele se dá um soco para tirar a mão aqui de cima dele. Mas ele está bem ferido. O soco vai certeiro em você, embora não é muito forte. Rola alguma coisa? Você pode esquivar, parte que quiser desviar ou aparar. Aparar é o que eu rolei contra o carinha lá, Isso. 10 ou menos. E esquivar é... Esquivar, no seu caso, sua movimentação é 5, então é 8 ou menos. Não, vou tentar aparar. Dá ver? Foi hoje. Não, não, não estou aí. Tinha penalidade de não sei quanto. Tinha que ser 10 ou menos no caso. É verdade. Você vai tentar aparar com a arma e não apara. E ele acerta você, um soco no peito. Mas ele está zoado e ele está fraco também, meio morto. Um ponto de dano. Onde que eu anoto isso? O seu ponto... Tem uma ficha, tipo o seu HP. Ele geralmente é igual a sua força. Tá. Onde que eu anoto o dano em si? Tem um local? Não tem uma pica do lado, tipo uma paga de HP? Deixa eu ver aqui. Tem um Max HP, Current HP. Ah, Current HP. Aí está. Ele te dá um soco, tipo, não é que está muito dolorido. O que você está fazendo? É um nazista que está com as duas pernas quebradas, você está sentado em cima do peito dele usando a arma dele, porque está preso na mochila, e ele está de soqueiro. Sai, sai, gritando a minha mão. Aí você não liga. E... Agora falta esse cara aqui. Esse cara aqui, ele está preocupado que vocês estão soltos, mas ele está mais preocupado ainda com o dinossauro que quer comer ele. Ele dispara no dinossauro com o seu laser. Ele... O tiro vai longe. O dinossauro não está preocupado. Ela vai lá? Manuel, bonito, você. Só o Max. Max? Perdão, eu tive que me mutar porque tinha um gato tentando derrubar a minha porta. E aí? Quem é o soldado que está preocupado com a gente? É esse cara aqui. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e achou um dinossauro. Esse está sendo levado e esse está com o fael em cima dele. E esse dinossauro aqui? Esse dinossauro está indo embora a um sete mais de altura mais ou menos levando o corpo de um nazista. Eu vou ativar no cara, então. Então, ele está a seis metros. Então, é menos dois, no caso. E tem a sua estranheza com a arma. Então, é um ataque normal menos três. Se eu andar, isso melhora? Se você... Não, porque ele está até aqui, nesse quadrado aqui. Para... Deixa eu... Para o quadrado ser menor. Se eu andar, piora? Se você andar, vai ser menos... Vai ter uma probabilidade barra de menos dois. Beleza. Então, e se eu só mirar? Parar e mirar? É. Você vai ganhar um bônus de mais dois no próximo ataque no turno. Beleza. E se eu andar, parar e mirar? Você pode dar um passo e mirar. Então, eu vou dar um passo e mirar. Você avança, fica ali perto da árvore, onde tem uma cobertura, encosta na árvore e já mira. Porque a arma antiga tem tipo uma massa de mira, né? Você olha na boca de mira, é uma espécie de vidro transparente com uma mina desenhada. Você só liga. Bonito. E... Fael? Esse cara tá lutando com o dinossauro, esse cara tá sendo levado, é isso? Isso. Eu atiro nesse dinossauro que tá levando o cara. Isso aqui? Não sei. Que altura que ele tá já? Ele tá a cerca de uns quatro metros, o que dá pra você uma... O daquilo tá mais machucado se ele cair aqui. Talvez não fatal, mas machucado. Pra acertar ele, pra você, é menos cinco, menos três por hora de distância, menos dois pela arma. Mas o dinossauro tem mais três, então menos dois. Tá. Vai ele então. Vamos ver. Em cima, eu acho. Sim, em cima. Você levanta... Aless, eu tinha mais dois, mas eu ia bônus com isso. Então... Ah tá. Você levanta a arma, rola 36. 10. Tá! Essa cara é um dinossauro. Certeiro. Quando ele tá levando peso, ele fraqueja. E o dinossauro dá um mergulho pra baixo, levando o tiro. Ele e o nazista caem no chão. Tipo... Trá! O dinossauro morre na queda. O nazista leva um pouco de dano. Ele leva três pontos de dano e cai aqui, do lado do médico. Tipo... Trá! Ele cai no chão. Ele tá de costas e o médico tá deitado do lado dele. Ele se chama. Capitão Lorenzo. Eu vou atirar... Não sei se você atira no médico, meu chão, o cara que tem um método onde ele está. Trá! 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 Beleza! Então eu vou tentar atacar ele. Então... Você tem só... Como ele tá a menos de três metros, então não tem penalidade de distância. Então eu tenho só menos dois pra acertar nele pela estranheza da arma. Beleza! Eu uso arma de fogo novamente. Aliás, nem no médico pode ir porque agora tem um cara na frente do médico. Você vai acertar o outro nazista. Bem, eu acertei teoricamente. Você aponta a arma pra ele, ele tá de costas, tá de arma pra cima, você aperta o gatilho, e vrum, você desintegra na onda. Tipo, o tiro bate nele, bate na mochila dele. Ele tá de costas. Então, você acerta a mochila dele, ela explode, tipo, uma explosão gigantesca e azulada. O dinossauro é desintegrado na onda, o homem também. O médico é com o barulho e a selva chacolha com a explosão. A explosão pega só nessa área aqui, mais ou menos. Nenhum de vocês é acertado, mas voa poeira pra todo lado, há uma árvore desintegrada, não sobra nada naquele homem. Eu olho pra arma, haha, aquela risada. E, Doc, o nazista tá deitado do seu lado, porque tem uma arma, ele tem uma arma. Hum... Eu vou apontar a arma pra ele e eu vou falar. Agora é a sua vez de tirar as armas. Como você foi mais rápido que ele, se aponta a arma na cabeça dele, ele tá atordoado pela queda, ele já levanta as mãos, deixando cair e não dele cair. Eu começo a tirar as armas dele do caminho, deixar bem longe dele. E, por fim, esse dinossauro, o último sobrevivente do massacre dos Nefetrodatilos e nazistas, foge, levando o corpo de um deles. Dá pra tirar nele no caminho? Dá, mas tem uma penalidade base de menos cinco pela distância. Tá menos cinco pela distância, tem mais três por causa do tamanho dele? E menos dois pela arma, então fica menos quatro. Tá. Vai. Pra ver. Ele tá, tipo, eu vou... Passou, cara? Passou aí? Não. Ah, não, passou não. Você errou por um, então você é até nazista. Ele tá levando o jantar dele pra casa e você de pirraça desintegra o jantar dele. Tipo, não hoje. O Pterodate não vai embora, tipo, ele saiu com cinco companheiros, voltou sozinho e não trouxe nada. Foi um dia negro para o Língu. A cigana se levanta. Ah, vocês têm agora dois prisioneiros, esse cara e esse cara. A cigana se levanta. Ah, estamos vivos, ela fala. Obrigado, obrigado. Ela agradece vocês, desesperada. E nazistas estão também com olhares de pânico. Eu dou um soco no que tá embaixo de mim pra revidar. Você tá, no que você soca ele e desmaia já, tipo, eu tava zoado. E fala, Caio. Peguem as armas, mas tem muita coisa que é interessante. Ah, eu tive a arma dele e essa armadura que eles estão usando, essa roupa, parece ser resistente. O que eles estão usando? Eles estão usando composto de tecido, eles não estavam prontos pra guerra a guerra, então é só tecido comum. Ah, beleza. Eles têm o seguinte equipamento com vocês. Vocês encaixaram cinco facas, como essas, três armas laser, como essas, e cinco pistolas, como essas. A arma laser é bem pesada. Se você usar ela, você tem essa penalidade na esquiva. muda aí. Tá. As facas são melhores que as facas que vocês têm, porque são mais modernas, mas são piores que o Sabre. Certo? E as pistolas são pistolas laser bem precisas. A cigana, a cigana fala, peguem as armas deles, são boas, são boas e se usadas, eu posso mostrar pra vocês como se usa. Ok, pego uma pistola pra mim e arma laser. Ah, eu também, pego uma pistola pra mim e recupero meu Sabre. E o Cadmus e o médico? Eu pego uma pistola e o Sabre também. E o Max? Eu tô com uma pistola, eu acho que não sobraram mais pistolas, né? Você pode, caso você queira, usar uma pistola e um Sabre ao mesmo tempo. Ser ambidestro, então você pode bater e tirar. Eu tô tentando usar duas pistolas. Então, também é viável. Ah, por isso que eu perguntei, mas acho que todo mundo já pegou pelo menos uma. São cinco pistolas? Sério? São cinco pistolas? São cinco pistolas. Excelente, eu vou usar todas, eu vou deixar o nível pra trás. São duas pistolas, eu pego as facas. Elas têm cinco facas e elas vêm com Coldre também. Eu pego todas delas. Troca a nossa faca pra uma faca deles. Você vai... Troca uma faca pra uma deles. Uma delas pra nós. Então, todo mundo pega uma faca? Eu não peguei, eu tô com o Sabre. Então, todo mundo tem uma faca e o Kajimus tem três delas. Eu tenho... Eu ainda tinha uma faca e uma pistola pirata. Cara, o Kajimus tá tipo um arsenal agora, ele vai te batirando e só pegando armas. Todas elas pregam em cintas no corpo. Eu tenho... Eu tenho a... o Sabre é a faca, a pistola e a arma laser. Eu tenho o rifle laser, a pistola laser, três pistolas pirata, uma faca moderna, uma faca trígit e um Sabre. Rapaz, vocês estão tipo, levemente armados. Agora, ela... Cadê o predador agora? Não, eu vou te aparecer. Cuidado. Eu vou te aparecer. quando o cartão se armando, ela fala como ela fala com vocês. Venham cá, venham cá, companheiros. Eu não sei quem são vocês, mas... É, Celso, eu estou feliz, assim, ver. Ela fala com vocês um português, um sotaque bem estranho em português. E ela... E ela diz, eu sou a Aisha Lurreta. E... Eu não sei... A Aisha Lurreta, ela diz. Ah, tá. Porreta, é mais legal. E ela fala, eu sou... Eu fui uma prisioneira desses homens. Vocês... Vocês não são daqui, não são? Não, a gente veio do barco. Nós somos da Espanha, em Portugal. Ela fala, bom, isso é meio estranho, mas... Bom, pelo começo, eu sou uma prisioneira, e esses homens que vocês mataram são nazistas. Eles dominaram o mundo onde eu venho. O terceiro Reich se estende de ponta a boca do globo. E de um tempo pra cá, eles... A divisão da SS Raven conseguiu um modo de viajar entre mundos. E essa é uma ilha que viaja entre eles. Eu temo que os nazistas estão usando essa ilha pra viajar até o mundo de vocês e dominar eles. Eu vim com um grupo pra tentar impedir eles. Mas nós fomos destruídos. Eu fui anônca sobrevivente. E eu tenho um plano pra gente sair dessa ilha e destruir os nazistas no mesmo momento. E vocês chegaram bem a tempo. Como a gente usa isso? Voltou pra arma? É. Ela... Vamos antes as armas. Depois há um plano. Ela explica pra vocês a operação dessas armas. Não é muito mais complicado que usar a pistola que vocês usavam. Ela explica como funcionam as travas e as rómulas de pressão, as mochilas similares. E depois que ela faz uma palestra rápida sobre quando as armas vocês perdem a penalidade que vocês tinham. Vocês podem usar normalmente. Legal. E ela continua falando. Esses nazistas, eles têm um acampamento ao norte daqui. E aí que vocês entram, chegaram na parte mais certa. Eles possuem um veículo que eles usam pra vir e sair daqui. Um veículo que eu acho que vocês vão conseguir pilotar. Um dirigível. Um navio voador. Meu Deus. Adoro navios. Vocês são marinheiros. Vocês devem conseguir lidar com isso. Nós só precisamos dar um jeito de atacar o comprometimento deles, sair de lá, subir a rampa de plataforma, entrar no Giseppelin e sair daqui. Nós sairemos e deixaremos eles presos na ilha. Excelente. Excelente. Você segue o caminho para lá? Eu sei o caminho, mas eu não ouso chegar muito perto. Mas vamos, eu guiarei vocês, ela fala. Quantos deles são lá? Ela fala, pelo menos 15. E esses lagartos grandes, o que mais você viu nessa ilha? Além do... Tem os pequenos que tem gosto de frango, o grande e esses voadores. Ela fala, os dinossauros foram extintos depois do Pornos do Jurássico. E ela para... Há muito tempo atrás, ela corrige. E devido a essa ilha ser uma ilha fora do tempo, eles vivem aqui. tem várias espécies. Eu acho que também tem estiracossauros, ou tessinatops, mais ao norte. Mas eu não tenho certeza. Tem como atrair os dinossauros, essas coisas, para... para o acampamento deles? Ela fala, ela fala, se alguém for louco bastante a atrair eles, sim. Vamos ver, ela fala, vamos chegar perto antes, vamos ver como eles estão. E aí fazemos um plano. Ok. Excelente. Vamos. Ok. A Aisha guia vocês pela selva. Ela, apesar de estar usando uma roupa de cigana, ela sabe se virar bem na selva. Ela vai andando com vocês por cerca de uma hora de caminhada, até que vocês saem do pântano, voltam para a floresta e chegam para uma clareira. A clareira se abre logo após a selva. Ela fala, ali, vejam. e no selva da clareira, no topo de uma colina não muito longa, eles conseguem ver umas palestradas de madeira. As palestradas são redondas e conseguem ver tendas ao redor delas. Atrás das palestradas e tendas, lá longe, vocês veem uma torre de madeira e atrás dessa torre, que tem uns seis metros de altura, vocês veem, ele é gigantesco, um navio prateado com um balão gigantesco em cima dele. O balão é todo branco e na frente, no centro dele, tem uma cruz com os barcos quebrados, uma suástica. Assim, a Aisha fala, vermelha, estampada. E ela fala, ali, aquele navio será o que nós usaremos para sair daqui. Mas ali está o acampamento. Ela diz, nós temos que chegar perto ainda e ver como está a situação, mas está muito claro ainda. Como vocês querem fazer isso? Ela pergunta. No momento, eu só estou pensando quantos saques a gente iria conseguir com aquele navio. você sugere que esperemos orientecer para atacarmos para descobrir a escuridão? Ela fala, nós podemos... Ela fala, sim, acho que como disse o companheiro, podemos esperar. Podemos também olhar aqui ao redor para ver se nós encontramos alguma coisa que nos dê vantagem? Sim, não conhecer o terreno pode ser interessante. então vocês vão que espalhar para o terreno. Quantos vocês têm a perícia sobrevivência? Vocês podem rolar ela para vocês explorarem o terreno de maneira eficiente. Certo. Todo mundo rola? Como a gente faz? Todo mundo que quiser procurar, rola. Não! Aparentemente, eu não tenho sobrevivência. alguns de vocês, talvez alguns não tenham. Você deve ter tática, né? Tem, tem tática. Você, 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 busque água, você não vai aqui buscar água. Então, vocês exploram por aí. O médico não teve muito sucesso nessa situação, mas vocês estão andando juntos. Vocês vão descobrindo a selva, ela é bem densa e vocês vão buscando para o que lhe dá uma vantagem antes do gerante ser. Conforme que eles vão andando à tarde, que eles estão a uns 200 metros de acampamento, na sala fechada, vocês encontram algo grande. Aliás, 18 algo grandes. São criaturas que parecem um rinoceronte, mas eles têm uma coroa de chifres em cima deles e três chifres na cabeça. Eles estão pastando e ignorando vocês, todos os 18. Aí, já fala baixo. Testratops. Eles são herbívoros. Acho que dá para utilizar eles para invadir o acampamento. É lá de se alguém conseguir convencer eles ou matiçar eles e sair da frente. Dá um tiro num deles. Ou eles têm medo? Ele vai falar, não, eles são bravos. Eles são pacatos, mas se você mexer com eles, a manada estoura. Dizem que animais costumam ter medo de fogo. Será que se a gente fizer um círculo de fogo deixando apenas o lugar do acampamento aberto, eles não... aí a Esha fala, isso é uma boa, isso pode acontecer. Ela fala, é viável? Vamos aceitar, então? Podemos fazer isso. Vocês começam a preparar para fazer as fogueiras quando começa a cair a noite, certo? Uhum. Como vocês têm sobrevivência, alguém que tem sobrevivência rola a perícia, vai descer um fogo. Ou vocês usam um laser numa árvore? Eu rolo aqui. Não, pera, eu rolei Sex Appeal. Você seduz os dinossauros. You're hot. Pô, agora foi certo. A sua tentativa de seduzir o dinossauro foi criticada pelo Ibama, mas vocês explotaram várias fogueiras algodando no momento. os dinossauros ficam incomodados. Eles vão espalhando fogo. A noite cai e eles ficam olhando para o lado, olhando para o outro, até que os fogos vão aumentando, aumentando, apoiando cada vez mais. Os dinossauros começam a ir cada vez mais longe. Quando o fogo chega perto deles, o primeiro deles faz um som, tipo, os demais fazem um som igual e eles começam a ir primeiro devagar nesse momento. Depois eles estoram, vão dum, dum, dum. e aí só vem a nuvem de poeira, tipo, indo. E vocês vão correr junto com eles, tipo, atrás, para entrar no embalo ou que vocês vão esperar ele fazendo calma e depois vão entrar? Eu tô junto! Vamos juntos! Bora montar nos dinossauros. sigam aquele de ceratops. Vocês vão correr atrás do ceratops? No caso, vocês chegam no lugar, vocês vêm, tipo, agora de perto. Tem a paliçada atrás da nuvem de poeira, algumas tendas, tem um guarda de vigia que amava a safra dele. Atrás deles tem uma haste com a suástica balançando. Quando vocês estão seguindo eles, tá escuro, tá de noite, o guarda grita algo em alemão que você vê, tipo, DINOSSAUROS! E os ceratops estraçalham a paliçada de madeira, tipo, trum, e correm em direção do equipamento. Soldados nazistas correm pra fora nas tendas, alguns deles colocando a calça, outros pegando já os luchos que elas colocando, desesperados. Vocês pegaram eles completamente com a surpresa. Então, o objetivo desse combate é chegar ao fim do mapa, do outro lado, beleza? Que é a direção aos Eppelin. Ou vocês podem ficar aí, marcar todo mundo no superdiverso. Então, se arrastem aqui na fora, por favor. Estamos à entrada? À entrada. Tris ceratops bravos estão abrindo o caminho. Tão bonitinhos esses ceratops, cara. Eu permitirei que vocês cavalguem um deles com o teste de acrobacia, ou o teste de como chama? Sex appeal. Empatia com animais, no caso, que só o pinato esperto tem. Ah, eu vou tentar com a acrobacia. Rola a acrobacia aí. Eu sou impulsivo. Põe em cima. Você corre e pula em cima do que você nada. Segura os chifres dele e você consegue eliminar ele para os lados. Os nazistas. Se ele consegue, eu quero cantar. cara, impossibilidade de acesso de confiança. Perfeito. Mas eu também tenho isso. Então bora. Aê! Você também sobe num dinossauro. E por aí. Ou o contrário aconteceu, não. Vocês veem os dois porra louca subindo um dinossauro e os nazistas saem desesperados. O alarme começa a tocar e eles estão em pânico. Um ataque de dinossauro e possíveis piratas. Então, deixa eu pôr aqui os homens... Piratas, cowboys. Piratas, cowboys e dinossauro, cara. Depois falam que GURPS só funciona com o jogo realista. O que é isso, cara? Isso aqui é... Como é que é quando a gente está refazendo história? História alternativa? É reensinação histórica? É. E-book. Não, mas é uma reensinação histórica precisa do que aconteceu. Os laguetas estão saindo das suas tendas. Vamos lá. Os dinossauro começam agindo. Vocês que estão cavalgando eles podem guiá-los. Eles andam hilários sete metros por turno. E oito depois do primeiro. Então, vamos lá. Manuel, bonito, guia seu dinossauro. Deixa eu tirar controle dele. E é isso, foi? Vocês têm controle dos seus dinossauros agora? Aqui. Beleza. Os laguetas olham desesperados para a situação. Fale. Quanto que esse bicho move? Sete metros. Contando a partir do centro. Acho que ia para aqui, então. Você vai cavalgando em sua fúria. Os demais dinossauros fazem o mesmo. esse cara quebra aqui a tenda, quebra a coisa. Vamos lá, capitão e médico. Vem, eu... Vamos, vamos matar esses malditos nazistas. Deixa eu pular a eixa também aqui, que ela está na sua brincadeira. Então, podem... Eu ando. Eu ando 5. Com a minha... Ah, aliás, eu ando... Eu ando 5, acho que é 5. É 5. Com a minha laser. Correndo, vum, vum, cai uma laser. Médico? Tá um fuzuê aqui, né? Não. Completo. Eu posso sair tentando me esgueirar, porque já que o objetivo é chegar no desapelinho, vamos na furtividade. O ruim da furtividade é que você anda bem devagar. Você pode correr por eles, que não se queira. Se você não for um dinossauro ou um lunático como é uma laser, você não é alvo de prioridade, sabe? Eu posso acertar nesse médico ou no dinossauro putaço que tá preso. Então, beleza. Sempre bate o healer primeiro. Esse cara aqui, ele olha em pânico pro dinossauro vindo e dispara contra o dinossauro errando as pessoas porra, rams! Sabe? Tipo, você errou um cara a um metro, rams! Esse aqui, ele dá um passo pra cá e tenta também atirar no dinossauro. Depois ele acerta. O dinossauro tá putaço, leva seis de dano, mas não liga. Ele tem dezesseis de vida e o dinossauro olha pra ele. Esse homem corre pra cá, esse dispara daqui pro dinossauro tentando não atar o companheiro dele e acerta o dinossauro. O dinossauro leva um segundo tiro, faz um caso meio fraco, rola um HT pra ele e aguenta, mas esse dinossauro aqui está ferido. Olha o dinossauro, muito ferido. Esse corre pra cá, ele vê o Fael levando um dinossauro e ele dispara contra o Fael e esse dinossauro, lado contra o dinossauro, como é mais fácil. Ele vai mas como ele está longe o Tino passa nas pães do Fael e ele só xinga. Esse homem corre pra cá. Esse pra cá. Esse pra cá. Então vamos lá. Esse dinossauro que falou não tem a GHT, ele está bravo, ele tenta correr pra cima daquele cara ali e pisotear ele. Ele vai mas ele está indo devagar. O dinossauro erra, o homem só sai da frente e ele passa com a pingana. Vamos lá, depois disso o Fael? O ah bom, o dinossauro provavelmente vai continuar seguindo pra frente. Acho que ele chega pra pisotear o cara aqui da frente. E você pode atirar quando isso na minha caça queira? Sim. Ah, antes dele chegar lá na frente eu atiro no cara que me atirou eu devolvo o carinho. O problema que é a distância o cara está a 12 metros então você tem menos 4. Tá. É só uma dúvida dá pra esquivar de tiro ou não? Dá. Eu não deixo os dinossauros esquivarem porque assim você não desventa o tiro porque ele deve dar arma. Você vê um cara apontando a arma e você agacha. Os dinossauros não ligam apontar a arma pra levar um tiro. Ah, beleza, só atire. Eles tem que ser um velociraptor. Eles são garantidos inteligentes agora no filme. Acertou ele. Como ele correu e atirou ele vai tentar esquivar mas ele está usando a mochila então está esquivando a reduzida. Ele não esquiva mesmo. Ele pula aqui o dano dele. Ele abraça. Você vai no zoom e dispara o esquivar no peito dele. Ele vai pro lado. Não foi um dano muito bom. Ele está ferido só mas está machucado. No clima de copo do mundo ele tentou matar no peito. E o dinossauro vem correndo e dá uma chifrada nesse homem. Acerta. O homem não esquivou o dinossauro como se torna grande e o dinossauro dá nele uma chifrada. o dinossauro empala o pobre nazista no chifre e joga ele pra cima. O homem é jogado pro alto igual um boneco de pano e cai no chão muito morto. Isso é melhor que o meu laser. Mano é bonito? Eu só agradeço muito boa Rex e pronto. Chamou o destrador de Rex cara que triste. Eu vou disparar com as duas pistolas nesse aqui. Beleza você marca então que tem menos três para disparar com as duas armas e menos dois para a distância menos cinco beleza? Beleza Então uma pistola ou você dá um ataque total e a tira com as duas armas Eu dou um ataque total Então só menos dois 14 de 14 e 11 de 14 O só pegou o segundo tiro então O ataque total não pegou o primeiro também? Como é que é? Tem mais dois no ataque total ou não? Não No total você ganha mais quatro no acerto mais dois no dano ou bate duas vezes Ah tá Ah tá 3 variedades O homem vê você levantando as armas ele tenta desviar mas ele tá usando a mochila pesada Não esquiva 10 de dano Você aponta a arma o tiro que ela não acerte na cabeça e você não tem mais cabeça quando o tiro passa Mais uma que está morto Morre bosominho e seu dinossauro continua avançando tipo putaço pra frente ele já vai batendo no outro dinossauro que ele quer passar e o dinossauro seu como é grande ele derruba essa tenda então tipo dane essa tenda é um dinossauro eu faço o que quer esse cai pra cá e esse vai pra cá vocês já deram cinco antes agora vocês pegaram em balo vocês podem dar um extra beleza? Uhum Manca mais rápido aí atrás gente Beleza eu vou eu vou andando apenas pra frente com tudo que eu posso então agora eu ando seis Ihá Você vai correndo avançando a gestão ao combate mas tem um paredão de dinossauros bravos no caminho de bunda de dinossauro Agora nazistas esse homem levou um tiro ele vai tentar acertar um dinossauro que feriu ele já que não tem visão de ninguém ele está machucado no tiro ele aponta a arma mas como ele levou um tiro no último segundo o tiro dele vai e acerta uma tenda a tenda é desintegrada no processo esse homem atira no dinossauro na frente dele e acerta na frente dele ele vai então dá um tiro pra cá o dinossauro olha pra ele com a área de fúria e esse segundo atira também também com o dinossauro que está mais perto e ele acerta o dinossauro e ele mata o dinossauro um dinossauro que a pega cai no chão automaticamente esse homem vê o fael atirando contra pessoas ele corre pra cá ele vê o dinossauro correndo no embalo ele corre de lado do dinossauro ele passa no lago do fael ele vai com o ataque total com a faca apunhalar ele e dá certo acho que foi um crítico ele a skill dele é 14 então só é crítico se rolar 4 ou menos então se fosse 15 5 ou menos 16 ou menos então só uma faca no peito isso dói bastante você pode aparar esquivar só que você tem a penalidade de esquivar com a mochila se você pular pra fora do dinossauro você ganha mais 3 na esquiva no caso a parar seria 10 de dificuldade ou tem penalidade também por causa da arma não só 10 nossa tá dando uns é e aí eu vou tentar pular pro outro lado do dinossauro aí você rola a sua esquiva completa que é 6 e 5 mais 3 8 mais 3 11 tá eu faço isso tem algum botão pra rolar esquiva ou só rolar 3 dados rola 36 tá 8 você pula você vê ele vindo com a faca no seu peito você pula e cai no chão deitado e o dinossauro passa reto e ele não já acerta entre você e ele tem um dinossauro esse homem dá um passo pra cá e atira contra o seu dinossauro acerta e fere o seu dinossauro e esse aqui vê a situação crítica de homem montado em dinossauro com duas pistolas dinossauro bravo e ele vai atirar no homem que tá levando duas pistolas porque é perigoso ele aponta o tiro foi em você é Manuel você pode pular do dinossauro pra tentar esquivar ou pode esquivar eu posso porque eu usei ataque total é verdade ih rapaz eu esqueci disso ele vê você vindo atirando você matou pro companheiro dele ele aponta e ele grita e ele é um e atira e você dá seis pontos de dano considerando tudo foi muito bom você leva seis pontos de dano preto eu tiro baixo em você e queima dói horrores mas se olha pra ele sem ser desintegrado ele engole seco tipo fodeu e agora vamos lá são vocês primeiro é esse dinossauro que tava lendo da manada ele rola o TGHT pra ver se ele aguenta ele aguenta esse cara é puto ele vai correndo ferido ainda vai em direção ao homem e dá uma cabeçada uma cabeçada nele o homem quer esquivar não consegue e aí é pinossauro né vai estraçado no chifre o homem vai limpo ficar no chão morto vamos lá Matheus você vamos lá Tateus que Matheus Manoel você ok eu vou disparando isso aqui você tem autolimiar de dor nessa ficha? isso seria uma vantagem? uma vantagem não não então você tem menos seis não menos quatro que é o máximo pra tirar desse turno porque é a dor que você acabou de sentir sacou? ah beleza mas passa no próximo turno se eu não for acertar de novo né isso é quer saber? eu vou pra trás não o Max ele consegue pegar cover atrás da clina do dinossauro você pode deitar no dinossauro e pegar cover na clina dele sim ah beleza então eu abraço o dinossauro você abraça ele amigo dinossauro e o dinossauro vai putaço em direção ao próximo nazista você vai agachado ele vai correndo dum dum o dinossauro o olho dele regala tipo ele aponta a arma pro bicho mas o bicho não liga o dinossauro esquiva pulando no chão tipo ah desesperado ele pula pra cá e está deitado no chão vai degastar um turno pra se levantar o dinossauro olha pra ele que você levanta a pata pra esmagá-lo esse aqui continua correndo no que o homem pisa no que o homem cai no chão esse vai correndo e pisa nele pisou o homem está no chão pela verdade ele esquiva não esquivou e ele é esmagado por um testurado você vai pã pegando no chão e continua correndo quebra da tenda morto este aqui corre pra cá e tenta chifrar este homem o homem não esquiva e também é morto de maneira brutal nisso depois do manuel agiu agora é o é o capitão Lourenço esse homem está com um punhal e uma espada um punhal e uma pistola o o caiu no chão quando ele falou o dinossauro e não tem como se defender direito você eu acho que vou andar eu vou tirar esse cara aqui na frente com o laser ele está 8 mais menos 2 só eu dou um passo pra frente apenas e atiro com o laser vamos lá miro pra ele e falo prepare-se para virar churrasco e atiro com arma de fogo eu não te raso que alemão acho que eu errei o tiro vai passar raspando nele é a cantação ele está com a arma com a pistola o pirata atirador você caiu no chão se levantar é um turno o capitão tentou te salvar mas você está aqui no chão ainda eu consigo só meio que dar aquela rolada pegar o rifle e mirar e atirar você pode atirar deitado com esse rifle com menos 2 ah e a penalidade de distância qual que é ele está então é menos 1 só menos 3 tá ah é o que dá né se eu for levantar o perco o turno é o ataque você cai no chão capitão atira mas ele errou você rola pro lado pega arma ele deu um ataque total no turno dele e você desintegra o pobre homem só mais que eu acho que você me fulou eu posso andar? não você agora médico ah eu estou agora? é então tá beleza ah que eu achei que o coisa que o coisa fosse antes do capitão foi mal então anda aí você anda os nazistas estão agora desesperados com os os que estão bravos por cima de vocês e esse homem ele vê que os bichos estão indo pra lá então ele dispara um tiro contra o médico do grupo que tá pelo atrás ele vê o homem vindo sendo a 5 metros certo? sim 6 então 6 você tá 8 metros o que dá uma penalidade de menos 3 pra ele só que como você andou nesse turno conta que ele tiver sendo tipo mais 6 porque velocidade também dá penalidade então a distância total é 14 o que dá pra ele menos 4 ok tenta atirar e acerta ele levanta água e dispara uma rada de laser em você posso tentar esquivar ou não? você pode esquivar tipo indo pro lado ou você pode mergulhar no chão que a gente dá mais 3 eu vou mergulhar no chão então vou ver 5 mais 3 8 mais 3 jogando no chão 11 11 menos você mergulha tipo o tiro passa por cima de você e o homem xinga em alemão esse cara corre pra cá ele anda 2 ele se esconde meio que atrás da tenda e aponta a arma ele mira no capitão ele vai ele vai ele vai ele vai mas ele não tem penalidade porque ele anda mais no cometro ele dispara um tiro que vai longe não acerta aí ninguém e agora vamos lá mas não é bonito tem mais ninguém pra cá? não eles saíram os que estavam no caminho deles morreram basicamente beleza então eu vou fazer um ataque total contra esse aqui com as duas pistolas vamos ver? é menos 2 né? hum dá 7 metros vamos lá você pegou ele pelos flancos ele não esquiva rola no caso um tiro ô dano de bosta você o tiro bate nele no lado ele dá um grito de dor pegou a dano no peito mas o próximo tiro dele ele vai acertar pelo menos vamos lá depois disso Fael continuo seguindo eu não consigo passar pelos dinossauros não se você esperar um momento você pode adiar e eles vão agir agora mas de qualquer forma eu acho que eu tenho que me levantar primeiro você se levanta e os dinossauros vão o seu dinossauro tá indo embora Emmanuel ele tá ali na frente você consegue guiar tipo ele mais ou menos mas tipo ele vai onde ele quer então eles também vai e eles quebram a tenda grande passando agastando o que vai na frente é coberto pelo pano e sai correndo por aí como um fantasma gigantesco esse dinossauro sucume para com as feridas e esse continua também desesperado agora os depois disso Capitão Lorenzo beleza vamos ver vamos ver basicamente tem cober aqui não né não ele ele tem ele teria contra o Fael no caso mas não contra você certo então eu dou um passo para o lado um pouquinho guiro o leitor para ele e atiro menos quanto menos 3 por 11 metros beleza então eu atiro vamos lá não não o tiro passa para o outro lado não pega ninguém piloto atirador então passo para cá e eu consigo acertar esse daqui agora você consegue então eu atiro nele boa alugumoros 3 acertou ele vê um tiro vindo ele se joga no chão tipo ele vai tentar se jogar se pegando no alto ele cai no chão bem bem ferido médico você esses dois caras estão feridos esse está quase morto tipo esse aqui levou um tiro machuca ele bastante eu estou andando sem arma na mão pelo menos por enquanto deixa eu te perguntar essa barraca aqui está de pé tá o quanto eu consigo andar no chão eu consigo sair me arrastando você pode andar tipo metade do que você anda você pode andar na tela se quiser então tá eu vou me enfiar debaixo da barraca você entra na barraca você olha aqui você entra na sua barraca pelo menos está uma barraca de um soldado tem a cama dele uma foto da família alemã dele na parede tem tipo com o lado vários retratos de jornais gamistas e alguém está seguro aqui ok agora nas instâncias esse homem levou muito dano no outro turno vai rolar um teste de ht agora falhou ele levou um tiro caiu no chão vivo e morreu no casfinidas logo depois esse aqui ele não tem visão de ninguém peraí no capitão talvez ele vai tentar atirar no capitão porque está lá longe ele levou o tiro no peito ele vira e dispara e erra terrivelmente os tristratapes começam a destruir todas as coisas pisar nas tendas pisar nas camas derrubar tudo eles entortam o maço da bandeira a bandeira lentamente cai bate no chão tem só poeira subindo no momento as pessoas que não conseguiram sair a tempo das tendas ficaram presos quando elas caíram e os dinossauros estão correndo por aí matando todo mundo em total fúria e agora é esse homem esse homem ele errou ele errou o turno então Manuel eu vou descer do dinossauro você pula pra fora antes que a fúria dele consuma e eu posso me mover pode andar conta com um metro pro lado do dinossauro então eu venho até aqui o campo da barraca você pode atirar caso você queira você está usando a pistola né aí você tem menos dois porque você andou e menos dois pra distância menos quatro se eu usar ataque total vai pra zero não com arma de fogo dá só mais um eita eu atiro acertei boa ele estava de costas sem chance de esquiva que rola o dano ou roma? mais oito você chega atrás dele depois que ele levou um tiro ele atira o capitão você para lá atrás apontar nas costas ele tomba pra frente ela sai na mochila dele e ela explode o dinossauro fica mais bravo vocês estão correndo vocês vão ao redor não tem ninguém mais preparado pra ir contra vocês vocês podem correr em direção agora ao a torre que leva os apelinhos vamos ao navio voador vamos vamos vocês vão correndo desesperados aí ao norte daqui vocês encontram uma torre a torre tem cerca de uns 5 metros de altura ela ficou observando o combate quando a bola seguiu quando o que chega na torre ela tem esses 5 metros de altura ela não tem uma escada uma escada tipo uma escadaria ela tem uma escada de mão na verdade que você pode subir de mão até o topo dela só que ela também é de madeira cheia de vigas então alguém que sabe escalar como um pirata poderia escalar lateral sem usar a escada se vocês forem subir pela escada pode dar pra subir uma vez se vocês quiserem subir pelas laterais quem for subir tem que ir lá no tec de escalada eu sou pela lateral é vamos pela lateral eu sou pela escada porque eu não tenho outra escolha não e o fael eu sou impossível corajoso vamos pela lateral porque escada é coisa de médico deixa eu ver se eu tenho se eu tenho escalar antes de fazer brincadeira escalar escalar não eu vou pela escada então eu médico quem vai primeiro capitão médico então tu faz deixa que eu vou na frente então que manda oi? deixa que eu vou na frente só com o meu sabre eu vou subindo estou a escada todo mundo lá olha aí vamos rolar o escalar aí vamos rolar ele já boa e o o max o max está subindo quando ele está subindo ele pisa errado e ele leva um breve tombo o fael está perto também escalando fael me rola um técnico de dx dx peraí você vê ele caindo você segura a mão dele tipo morte aqui manuel manuel rola um segundo até que ele escalar não me deixa o manuel consegue se prender de volta e vocês sobem então o capitão o manuel não é joaquim? tem o manuel e tem o joaquim então o manuel capitão o manuel e joaquim começam a alfa de combate o médico chega no próximo turno beleza? assim que vocês sobem vocês veem o dirigível e tem uma placa gigantesca aqui nessa área com o símbolo de fogo e proibido aparentemente que dirigíveis são imponáveis então o manuel vocês coloquem ali e aqui vocês tem três soldados que estavam fazendo a guarda peraí 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 assim que vocês sobem vocês alocador tem soldados aqui mas eles não se vestem igual os demais soldados eles estão bem 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 mais vestidos eles usam máscaras e tem um símbolo de dois S no braço deles eles estão protegendo o maldito de fuga deles e aqui estão eles eles estão pegando eles não estão com armas eles estão levando facas facas e cacetetes no que eles nem vocês eles se olham e eles gritam algo em alemão vocês querem a partir pro ataque ou ganhar tempo pro médico subir vou provar então por favor então vamos lá começa o manuel bonito eu posso ir pra cima deles e bater só pode você consegue dar um tiro em cada? lembrando que tem aqui a placa de proibido fogo nessa área se vocês errarem eu tiro deixamos no ar o que acontece eu vou arremessar facas eu vou arremessar facas você veio com a faca no dente já? você, vamos ver beleza tem alguma diferença da faca pirata pra faca moderna? a faca moderna é mais bem feita é mais difícil de quebrar mas não dá nem igual beleza então eu com a BDST eu posso jogar uma uma em cada mão? poderia sim mas tem que levar os três tudo bem? beleza então pra arremessar também tem ou no ataque total eu ganho mais um só? sim o rea da grande distância é um só e também tem o fato vocês estão perto da borda eles podem tentar empurrar vocês também viu? e aí é uma queda considerável não, então eu vou atacar um só então, anda aí tá, tá atacando a minha frente vou pegar aqui a música piratesca sete boa eles se olham confusos ele já sobe com a faca no dente saca a faca e joga ele olha surpreso e ele não esquiva bate tá olha lá o dano aí qual que é o dano da faca? dano da faca é igual ser um golpe de ponta menos um se não me engano aliás, não dá um golpe de ponta só tem um trust trust você joga a faca a faca bate grita de dor leva quase pontos de dano ele tira a faca do fermento dele sangue escorre ele tira a faca do putasso tá pro talorenzo beleza eu vou sair da zona de tiro eu consigo andar e atacar daqui anos 3 ou não? como que era isso mesmo de você vai usar o que? a espada? a espada a espada a habilidade de massa é 9 quando você anda e ataca então eu vou andar e atacar o cara com o sábio ooooh o papai boa é slashing né ele vê você vindo ele tenta interpôr o seu sabre o seu sabre utilizando o cacetete dele ele trava o golpe tipo você trava a espada cacetete ele você luta um pouco manda ninguém cata ninguém depois disso piloto achador o alojo só dá mais um né o ataque total carma de fogo sim mirada mais quanto? mirada com esse negócio esse negócio aí dá mais 3 vai ser gasto turno isso é o preck alguma coisa assim? é precisão isso preck 5 aqui é 5? opa então mais 5 eu dou um passo pra frente e miro você para na frente nele haha tá mirando tá mirando esse cara aqui então pega o cacetete nele e bate o cacetete no capitão capitão ele tem o cacetete certeiro em você pararam com o que mesmo? metade do seu sabre mais 3 metade do meu sabre mais 3 ah mais 3 mais 1 que você tem eférico de combate não me engano sim tenho então meu sabre é 13 então é 7 é 11 vou rolar vou rolar vocês estão trocando o golpe só você trocando o golpe só que ele não é cacetete você é um sabre mas o caráter ele é de carbono e o sabre não consegue cortar ele esse homem vem aqui para na frente do fael que está querendo dar um soco na cara dele se você esquivar você mantém a precisão se você esquivar você mantém a precisão se você aparar você perde tá se eu tomar o dano o dano é a penalidade que eu tenho no próximo ataque é isso? exato e como foi na cabeça você vai rolar HT se você falhar você cai no show não ah entendi não fora do lugar ah só uma lá dentro se qualquer pessoa levar mais do que 8 pontos de dano de um negócio que não caixa bala a pessoa é arremessada a um metro pra trás se eu usar o negócio da esquiva que dá mais 3 eu perco a mira também? sim porque você vai se jogar no chão o que não é bom porque ele vai te chutar depois maldito o esquivar qual que é a penalidade mesmo? qual a sua força? eu acho que é menos 1 pela arma por causa da força 12 o teste é o que? aí você tem menos 1 esquiva é igual a sua aumentação básica que é 5 mais 3 8 menos 1 7 situação não está boa pra você cara parece que vai dar bom ah foda-se eu vou parar e atirar no próximo turno bora ver se eu estiver vivo ainda ele tem que igualar 10 ou menos se eu parar então? é melhor do que 7 ou menos de longe não você leva um soco ele vem e vira um soco na sua cara o soco mais certeiro 3 pontos de dano rola o HT o HT nossa senhora você caiu violentamente você cai de costas você cai de costas você bate a cabeça na sua mochila rola aí de novo o HT e você está atordoado beleza nossa golpes na cabeça são usados e esse homem deu um ataque total e ele está aberto o médico surge médico apareça vou aparecer você sobe a última escada e você vê tipo o Joaquim levando um soco na cara caindo no chão o pirata esfaqueado e o capitão e o líder deles parece com o sabro e com as testes tem como tem como cuidar do Joaquim em um turno ou isso demora mais não demora mais ele acabou de levar um soco o melhor que você faz é tirar o perigo de perto tá dá um passo e ataca com o sabro ué o cara deu um ataque total então ele está tipo ele deu aquele soco que ele vai balança com o corpo inteiro aí ele está se recuperando ainda você vem então só ataca boa acertou rola o dano a parte ruim é o swing o ruim que o médico tem força 8 uau eu acho que o seu swing é menor cara tá aqui marcando como 1x6 meu trust tá 1x2 beleza então você vai e corta o homem causando 6 pontos de dano bom dano como foi mais do que a metade da vida dele ele é uma rolaga tem ele passa você corta ele ele te chama no raro de ódio sangrando ainda mas ele não cai eu falo pra ele seu nazista maldito em alemão é aqui que você bate e bata no peito depois disso eu falo vamos lá mas não é o bonito não o cara ainda tá aberto não ele já ele já ele ainda tá aberto é verdade ele não jovem então o que acontece se eu chegar aqui e bater nele se você bater você acerta sabe se você acertar o golpe ele não esquiva beleza então eu vou chegar e vou beleza você tava com duas focas na mão né é tô com uma só agora aí você jogou e tocou uma na mão a boy vai estar com ela beleza o dano é igual seu golpe de ponta seu trust você vai faz um leve corte bate no ombro ele corta sangra mas não vai muito longe mas como o médico já deu um puta golpe nele e isso aumenta só as dores do homem vamos lá depois disso é o nosso capitão Lorenzo beleza eu não passo pra cá e voltinho você tá trocando o golpe né cara aí você dá o palco e olha a saca do cara com a da maldade a gente é pirata a gente não luta justo capitão isso é um crítico o crítico tem uma tabelinha de crítico pra esses golpes fala o 3x6 fala o 3x6 peraí 3x6 13 13 qualquer dano que perfurar passada a redução de dano dele que a tamo g0 conta como um ferimento maior então rola o dano beleza swing de novo 5 rapaz você avança corta o homem basicamente do ombro ao ombigo sangue jorra ele cai no chão morto o crítico foi em vão porque ele morreu então ele não ficará atordoado o homem grita ANTON eu falo pro pessoal vai chegar o anton rola pra mim agora seu ht você tem mais um eeeh voa voa cê pá mata a cabeça ficou zoado cê abre o olho tipo seus companheiros tão ao redor e o homem que te socou tá morto eeeh oi então se alguém vier chutar por exemplo ele chuta apenas ah pelo menos vai ser um alvo a menos que eles vão ter que se preocupar eu miro cê fica deitado que tá ótimo cê pensa e se mira eles esse aqui grita em alemão seu traidor e ataca o capitão com seu cacetete e também foi um crítico rolem pra mim 3d6 aí alguém eu ainda consigo aparar ou como é que tipo não apara não o decretico não apara então alguém rola 3d6 eu rolo foi eu quem fudi 6 6 o golpe causa o máximo de dano ai então você você leva peraí cê leva 7 pontos de dano tipo vem cá tá centena em você isso é mais do que a metade do seu ht aham rola pra mim agora seu ht deixa eu cair você toma pra trás rola o ht de novo você só caiu você caiu no chão mas não bota a cabeça você não tá atordo nem nada só caindo e esse cara ele vem ele tá levando também um cacetete ele bate com o cacetete no no Miguel é no Miguel bonito nossa ele dá um golpe você tá parado cara tá de costas pra ele ele errou e vamos lá agora o médico bom tá eu vou entrar aqui e vou bater nesse cara ué não tava na aba de skills não você vai você não é o melhor dos guerreiros ele apara o seu golpe chegou assim pro lado e nisso a porta do zeppelin se abre e sai mais duas pessoas este homem e um homem que tem uma maldona diferente e a arma que ele usa não é uma arma é uma chave inglesa de mais ou menos meio método de tamanho que ele tem com as duas mãos e ele sai mas o que está acontecendo aqui ele vira o teu alemão o rodole tá ah então nos ajude seu mastardo vamos e ele baixa a chave inglesa na mão dele e se depara pra entrar e agora vira o turno vou dar um bonito ele tá fudido hein e aí ou eu saco uma outra arma ou eu continuo batendo com a minha não consigo sacar não você tá com uma mão livre como o cristão de destra eu permito você sacar uma arma e bater com a outra beleza então eu vou sacar a espada com a mão que tá livre e bater nesse cara aqui com a com a faca quer algo você quer algo no lado específico ou no peito mesmo na garganta na garganta beleza menos 3 onde minha ficha foi parar nossa você vai ele deu um golpe em você ele deu você um golpe ele tenta parar sua espada sua faca com o o caceteste dele você vai ele trava seu golpe e pulga mais pro lado ele não foi atingido filho da puta capitão Lorenzo ele tá no chão pra mudar atordoado você pode gastar um turno pra levantar ou fazer algo no chão atacado tem penalidade oi atacado no chão tem penalidade se você atacar a perna dele não ataca a perna dele dele no chão também eu vou fazer isso eu vou atletar ele no chão dá pra dar um trip nele alguma coisa assim se você causar dando bastante pra aleijar a perna dele ele cai perfeito beleza então eu vou bater na perna dele aaaah 10 tá baixo demais pra ele parar ele tenta esquivar desviando e não esquiva rola o dano 2 ah você faz tá faz um um golpe bravo pra ele ele sangra ele vai pro lado com dor mas não cai foi disso Fael você você tem visão pra esse homem mas não pra esse tá se eu vier pra cá eu tenho como atirar por debaixo da perna do pessoal você não tem como ir pra ex-loitado ah tá e tem a mochila então quando eu consegue ir rolando beleza tá eu tenho visão pra esse cara sim você tem mais 3 por ter mirado e não tem pegadagem nenhuma por distância mais 5 por ter mirado 5 se você errar você pode acatar no zapelin fala aí vai ser engraçado tá eu tenho mais 5 por ter mirado e não tem penalidade da distância é isso? exato você quer mirar quer mirar algum lugar específico? como ele tá no chão também tipo é não ele não caiu ah tá ele não caiu beleza eu tenho penalidade de menos 2 por ter por estar no chão é isso? isso então você tem menos 3 a todo tá não mais 3 mais 3 foi errado beleza mirar é um lugar específico da penalidade de quanto? depende do lugar cabeça menos 5 braço menos 2 mão menos 3 dedinho do pé esquerdo menos 6 eu acho não eu vou só atacar então manda ver aquela hora que tipo você atira 18 no dado se aponta o tiro o capitão cai bate na perna do homem e um tiro vem no peito dele rola 3 decente ah ele pode esquivar mas ele tem uma penalidade devido ao fato que ele levou um golpe na perna no último turno ele esquiva eu esqueci o resultado ele desvia pro lado agora rola pra mim um segundo tiro ainda tem o bônus do mira foi não esse esse é normal já que foi um alvo que você não mirou 9 o tiro passa e vai pra cima e bate numa hélice do zepelin nessa hélice aqui atrás dele e a hélice esfumaça mas não pega no balão quando você atira todo o rango não não renuncie eu acho que não é tirado eu desprezo eu desprezo seu marco a a a a a a a a sobe a escada ela entra e combate vocês ela vê não não atira nos apeliam todos morreremos, ela grita ah, droga é, cara, só conto de gastem aí a explosão flamejante que sai médico bom vamos voltar pro meu alvo normal, né eu ia acertei ele desviou de um golpe ele levou um tiro um golpe na perna, machucado mas machucado, capengando ele desviou de um tiro laser e aí você vem por um lado e ele tá, tipo, capengando ainda ele tem que esquivar também e não esquiva, hold on um você faz, ah, um cortezinho nele, tipo, olha se eu quiser assim agora eles eu lembro pra ele em alemão que o médico também é sádico, tá esse homem aqui ele vem e ele bate ele bate no Manuel com o cacetete dele ele vem, ah tá Manuel, você também de novo você pode aparar com o seu sabre ou esquivar e como você tem duas armas você pode aparar com as duas juntas e eu perco alguma coisa? você, assim, você tem por turno um limite máximo de aparar que é um no seu caso, um pra cada arma tá então se você aparar com as duas armas conta como duas aparadas ah, beleza então eu vou aparar com as duas é metade do sabre mais três mais dois pra aparar com as duas a metade do sabre mais cinco quanto que o sabre é tipo, o sabre tá aqui em dezessete é metade disso? é metade disso então fica oito, no caso oito mais três, onze mais dois, treze beleza ah na por um aush homem vem tá aquele cacete dele high tech dói horrores sete pontos de dano não só dói horrores como eu já tinha tomado seis de dano lá atrás cê zerou? eu tô a menos um rola, ht cara, eu vou continuar atirando porque, tipo, a gente já tá caindo já você apaga tipo, ah cê cai e dorme não esse cara aqui ele tá bem zoado porque ninguém quis matar ele ainda e esse capaz não morreu ainda ele só tá desvaiado, viu? e esse cara agora o capitão aqui grita vamos, matem eles a vantagem é nossa e esse corre pra cá numa investida e ataca o médico do grupo e erra ele vai ah vai roxando desvia pro lado uau ele que a situação pela situação tá sob controle fica só observando o cara vendo a arma dele e depois disso quando o abonismo tá fora de combate a Aisha vem e pega o sabre dele a defender e Lorenzo não sei se eu levantar perder um turno é muita coisa bem, eu me levanto, vai eu me levanto é bom eu se levanto depois disso prata, tirador eu me levanto se levanta médico eu tô de pé agora eu bateu eu tô dizendo que eu toco de pé mas eu não tô muito não então cara, eu tô quase com as coisas a atirar porque tipo, no melee a gente não vai vencer e aí? esses são membros da SS eles são durões o médico deu o crítico o médico, o seu esquivou é 15 não é, né? foi? não, é 12 é 12 então vamos lá, ele vai tentar esquivar meu Deus com a sorte desse homem isso é incrível ele esquiva do golpe a Aisha turno dela ela avança investida gritando algo na língua Roma e ataca o homem que derrubou o Manuel acabei o homem não esquiva e ela um breve corte e agora a turno deles esse homem ataca a Aisha ela tenta parar com o sabre dela eles tracam sabres esse indivíduo aqui ele tenta matar o capitão o capitão não o médico com o seu cacete ele acerta médico você pode aparar esquivar e se jogar no chão não é viável mas você tem espaço pra recuar agora você pode esquivar recuando você guia mais 3 eu vou esquivar recuando então fica 11 esse é o que você se joga no chão? não essa é a versão bida você só recua o que é ruim porque tem as bordas então você vai perdendo espaço ele vai bater você pula pro lado pra trás ele vai baixando um peito mandoel bonito alerta morto capitão lorenzo beleza vamos bater vamos bater nessa galera aqui morra seu desgraçado bato nele ele oi oi não tá indo 10 3 ele tenta esquivar porque tá entrando caralho quem é esse homem caras quem é esse homem a gente não vai vencer esses caras velho não é que eles são forks é que ele não rola menos que 7 são 7 caras cara quem é esse indivíduo? ele esquiva no seu sexto golpe cuidado atirador o nome dele é ser caro mano é tá qual que a penalidade de sacar a distância daqui? atirar a distância? atirar daqui nenhuma nenhuma é isso aí ah vamos a gente já tá ferrado pior dos spots todo mundo sai voando pior dos spots levamos eles conosco eu atiro nesse daqui eu só tipo bota o laser na frente tipo e atiro bom ele não esquiva e leva e é evaporado ele fica só as botas dele eles olham tipo com medo tipo eu ia te lembrar o que você está fazendo? vamos todos morrer médico fala pra eles que se eles não se renderem eu vou continuar atirando eu falo isso pra eles eu sou é se vocês se renderem morre todo mundo eu vou rolar aqui um 3d6 pra eles se cair alto eles ganham vantagem eles percebem que é loucura beleza? beleza esse esse aqui fala dane-se com isso esse aqui está falando dane-se com isso eu estou fora daqui e ele corre pra cá desesperado passando pela escada esse grita fique lute sua covarde e esse começa esse talho é que eu vou e esse ele vai rolar a intimidade ele vai rolar ele fala não fica aí e esse esse aqui foge e esse fica pelo medo basicamente e é turno dele esse aqui bate na Aisha com o som da setete Aisha não apara e leva um golpe o Mágico não agiu não é verdade? Mágico você não agiu cada um sete já que eles fizeram tudo isso não eu vou dar uma forcinha aqui pro nosso time eu boto a mão na cabeça assim e falo ai ai então tá bom eu só gostaria que eu pudesse atirar mais e saco a pistola laser eles vão com uma de pânico então esse homem vendo isso ele fala dane-se isso ele não bate na Aisha ele vai embora o Anton pega o grifo dele e fala seus bastardos e ele corre furioso tipo vai no ataque total em direção ao Fael é certa eu vou tentar parar com a arma tem que tirar menos de 10 eu acho 10 menos 10 não eu fui com tudo ele pega o grifo dele com as duas mãos e vai seu bastardos você levanta a arma e ele vai com você na violência eu fui pra menos 2 eu acho não menos 1 rola até também 8 você tá vivo rola o HP de novo rola o DX agora DX 8 ele bateu em você com força era golpe pra matar alguém você levou o golpe no peito e foi jogado pra trás só que você caiu pra trás de pé obrigado você tá com o nariz sangrando zoado mas você tá vivo Manoel ah inconsciente perdão Lorenzo tô interpretando minha inconsciência da melhor maneira possível beleza saca uma arma é uma ação aqui é uma ação certo então eu vou bater com o meu sabre mesmo ninguém colocasse o pessoal na cabeça dele vai atirar você quer mirar em algum lugar específico? pode ser na cabeça vamos lá menos 5 manda ele beleza ah a lote é tech aqui porque a situação tomou uma aí você ganha mais 4 com a situação menos 1 situação tomou um ar de curiosidade muito grande então vamos lá hum rapaz também que tem menos 1 como é menos 1 você acertou você ganha cabeça por 1 você acerta o tronco beleza? ah ok legal não foi um erro tão ruim assim você vai mirar na cabeça dele mas no golpe desce você vai achando o tronco roda no ah um breve corte ele tá puto pra tu tinha dor você ele deu all out né isso quanta penalidade que eu tô atualmente atualmente menos 4 pela dor terrível que você senti eu não tava brincando quando eu falei que se eles não se rendesse eu ia continuar atirando então bora ver hum eu acho que sim eu tô com menos 4 eu tenho que tirar 11 ou menos quem mandou eles colocar a placa de perigoso em alemão eu sou impossível eu tenho excesso de confiança eu vou tirar olha lá cara certíssimo 7 ainda vem cara ainda vem ele não tem esquiva não tem esquiva pau mudando ele é terrível caraca nossa você avisa a arma olha pro homem eu caiu ator você evapora o cabo Anton tipo sobe só a chave inglesa dele no chão o meu dói mais a Aisha fala veja mais deles estão vindo vamos entrar ela grita eu começo a avançar meio que me arrastando por causa do último afacado eu acho que eu sou o mais inteiro beleza eu te ajudo eu te ajudo você então o Joaquim é levado pro capitão no ombro a Aisha e o médico levam o Manuel pra dentro e vocês entram dentro da besta de metal vocês entram alguém tem que ficar e segurar a porta antes que eles a Aisha fala vem e segura a porta capitão vamos entrar nas máquinas ela grita vamos vamos eu sento do outro lado da porta com o laser mirando na porta se alguém tentar entrar vai tomar eu entro e procuro as cordas nas velas no navio então você então o seguinte você corre pra você corre pra parte e lá no leme do lugar tem um leme igual a de um navio mas tem umas caixas com umas luzes brilhantes que apitam em toda parte a Aisha começa a mexer e ela fala tipo Doc me ajude aqui eu não faço ideia como funcionam esses controles você fala alemão então você consegue ler rola um teste de IQ pra ver se você entende a lógica da coisa pelo menos é IQ você vê tipo você entende olha pra isso fica lendo a área que a gente sobe a área que a gente desce tem a gasa aqui em cima você começa a mexer nas alavancas e o zeppelin começa lentamente ganhar altitude ponto isso na porta você tá vendo pela escotilha da porta tem dois soldados vindo aqui nessa área e eles vão entrar pela escotilha você quer esperar eles abrirem e atirar ou quer atirar a gente espanhol não eles abrirem pra atirar não vou arrebentar a porta não um deles corre abre a porta e abre no que ele abre e tá mostrando com o rifle olha aí vamos lá vamos ver nossa ele abriu a porta ele é um acerteiro no peito tá ele cai pra trás o punho dele diz o punho dele fala Hans não e capitão rola a marinhagem beleza eu pego o Lany agora é comigo navegação vai na marinhagem tem tudo aqui esse é a fundo navio você já põe pro lado o Doc puxa uma válvula ele sobe vuf e vocês tomam os ares a Aisha fala finalmente ela é empolgada vocês veem a ilha vai ficando pra trás os nazistas começam a atirar em vocês mas eles estão não sobrou muito deles e os que sobraram não estão em condição mas não assim tá havendo fogo capitão rola a marinhagem pra você evitar o fogo beleza vamos sugerir o fogo você vai girando os tiros vão pegando na parte de metal do Zeppelin não na parte de gás e você vira ele em direção ao sol a lua no caso e vai vocês escapam da ilha dos nazistas eu acho que aqui a gente muda de tempo ou qualquer coisa parecida a Aisha fala vamos aportar essa alavanca e ver até onde isso vai vamos vocês deixam uma dimensão que tem apenas a ilha vocês puxam a alavanca e num clarão dá e porque eles aparecem agora sobrevoando sobre o Caribe com o Zeppelin do século 23 com armas lasers vocês se notaram pra levar uma nova vida de prataria a um novo nível triunfantes cada um de vocês se aniveu aos perigos da ilha dos dinossauros venceram os nazistas e roubaram sua melhor arma de guerra é isso aí 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 curtiram curtiram GURPS? cara tem tem muita conta muito no numerozinho adorei é foda GURPS é bem específico mas eu fiz essa aventura bem rápida e tudo mais mas acharam legal curtiram alguém não gostou é legal fazer personagem pra você ver a dor de cabeça que você vai ter é fácil é toda questão de prática não é mais difícil fazer um personagem de nível 15 de D&D não não eu não tô dizendo que vai ser difícil eu tô dizendo tudo que o Fael vai combar não não o Fael ia adorar GURPS ele ia ser tipo caralho velho não eu tô pensando nisso agora GURPS tem uma mecânica que chama ataque nato então por exemplo você quer fazer o olho laser do super-homem você é o ataque nato você quer fazer o laigan do Sasuke lá do Yusuke isso você quer fazer aquele olhar do Darkseid Kikika ou o Grigodamanchi tudo isso é ataque nato então você cria ele juntando atributos tipo é o ataque à distância Kikika que tem precisão 8 que causa dano que causa dano para o veneno então você pode criar uma vantagem que é eu sou um super-herói que quando eu olho para uma pessoa ela fala um TGHT se ela morre se ela morrer ela vira um zumbi sob o controle é possível caro pra caralho mas possível então o GURPS traz essas habilidades se vocês gostaram disso a gente pode algum dia no futuro fazer uma continuação disso tipo a aventura de vocês como piratas do tempo totalmente eu tô dentro cara hum hum só me dá um tempo para preparar algo e a gente faz algum dia mas cara espero que eu tenha gostado pra mostrar que GURPS não é só cavar buraco é pra fazer aventuras bem perigosas mas já são e como vocês podem ver eu acho que o legal do GURPS que o perigo é constante porque você tem muito mais foco na defesa do que no ataque tipo não é assim o cara te acertou acabou então você tem escolha sabe você vai aparar esquivar da fim dê então fica fica mais perigoso eu acho alguém se alguém quiser fazer um comentário duas comentários eu achei parecido o sistema de combate com o do do jogo do 40k acho bem parecido jogo de quem? o jogo de 40k sério sim toda a questão de você aparar você poder defender se você não pode fazer mas eu acho o arame muito mais perigoso não sim tô dizendo uma questão de como que funciona e cara se GURPS enrede um buraco e a gente joga com o Peppa eu peguei um buraco eu tô decepcionado então né você não usou o Peppa por quê? é verdade o médico podia pelo menos enterrar das pessoas infelizmente vocês só se feriram no último combate então o médico não usou medicina que tinha 18 ou 17 medicinas foi um absurdo então essa aventura é bem rápida ela tem vários modos de você vencer ela eles optaram pelo avalos genossauros tem a opção de ir à noite furtivamente matando os soldados fazer um ataque geral sabotar o grid de força com a coisa da Aisha e furtando o navio mas cara foi divertido jogar com vocês espero que vocês tenham tido uma visão melhor do GURPS acho que é isso eu curti bastante foi bem legal agora a dúvida eu concordo foi bem divertido e Cadimos você que tinha sentimentalismo anti-GURPS e aí ah, continuo tendo revoltante cara revoltante justo o cara que não gosta de game foi o cara que caiu sabe no final é uma conspiração pra não assistir a GURPS pergunta importante qual edição que é essa? quarta? quarta a melhor edição então tá muito melhor que cara eu joguei primeiro e segundo a primeira é injogável basicamente a primeira é um negócio arcar que é bizarro exatamente mas tipo o GURPS é bem legal de jogar ele é bem ágil o problema do GURPS é que assim ele tem 16 mil regras mas todas elas tem a tag opcional tem narrador louco que pensa eu vou usar todas só que se eu usar todas o jogo não anda sabe você usa as regras de acordo com o tema tem regras de combate muito mais realistas que erras aqui eu não usei porque essa aventura é uma aventura pump sabe é uma aventura de piratas e dinossauros ninguém quer regras super específicas diga aí então tipo o legal do GURPS é você ter você tem ele é um sistema genérico então tipo antigamente ele era o único sistema genérico que a gente tinha então você tinha D&D você tinha ah vampiro e você tinha vampiro e lobisomem então qualquer outra coisa que você quisesse jogar era GURPS então aí GURPS tinha saído o o Supers o Roma o Conan não sei o que 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 então tipo você tinha uma gama muito grande de coisas pra poder escolher mas GURPS precisa de um mestre melhor que conheça o sistema melhor do que os jogadores eu acho que o 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 eu o o o o o o o o flui. Os jogos de games que eu joguei que foram ruins, foram pessoas que não sabiam o que estavam narrando direito e usavam as regras erradas. Aí o jogo é no de prédio. Sabe, é um jogo inóquico, que você morra à toa. Foi exatamente o que aconteceu comigo, jogando verpes supers e outras coisas. Ah, essa é uma complicada. Sabe aqueles livros que é o guia básico pra x-coisa com a capa amarela e tem um boneco em gosto triangular? Não. Isso aqui, ó. É, pra ir. É um livro amarelo. Você não tá falando For Dummies, tá? É, o For Dummies, clássico. Tem um livro. How to GM GURPS For Dummies. Oficial. Tipo, então é muito foda, né? Então, o que, na minha sugestão, o que você pode fazer pro Opo Keepers ou pro próprio esqueci o nome do seu grupo? O Punhado. O pessoal do Punhado é mestrar várias aventuras de GURPS desse jeito, né? Desse one-shot. Com as... Regras diferentes. Cenários diferentes. E as regras diferentes. Ah, a gente faz basicamente isso, porque vocês fazem campanhas de anos, né? Tipo, você tá o conto tempo no Hells? Tipo, dois? Dois anos. E as minhas campanhas tem no máximo seis meses. Então, a gringa jogou Cyberpunk, Terror, Supers, Medieval, Renascença, Era Viking, Romano, Romano Mágico, Tiroteio, Swat, sabe? Vai mudando. Mas, cara, você quer fazer... Como o canal é seu, eu tô aqui, eu tô mentindo, eu quero fazer um shout-out pro pessoal, que acho que... Então, tem mais conteúdo aqui nessa campanha. Deixa eu só... Bem, agradecer pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado pessoal que tá aqui, foi bem movimentado até. Eu falo um pouco mais devagar e um pouco mais alto. A alta é difícil atualmente. Agradecer pessoal que tá acompanhando a gente aqui, muito obrigado ao Angel Baradoc, ao Antrax, ao August Telos, ao Belial, ao Candedare, acho que é Candedare, isso aí, o Commander Hook, Commander Root, Electro Skirtbird, Electro Longbird, Eother, CRL, Fox Lau, Ibrahim Brasil, Inded Sog, que é o Sog, que vai jogar com a gente em Surffinder, eu acho. Sim, eu do meu grupo. Spopoki. Ao Marcelo Zanfins, ao Pinheiro Bruno MG, eu Spopoki, ao Switching BR Automate, que tá assistindo a gente e mestrando, muito obrigado por essa dupla. Somos Chusco. E ao Yuji H1, que não acho que é o Yuji, Não sei, tá ficando de... E valeu, valeu pessoal do Kipers também por achando que é de dar high GURPS pra pessoas que não conheçam GURPS. Eu gosto, já que eu sou um evangelista pro GURPS. Foi foda, caras. E é isso, muito obrigado. Falou aí, pessoal. Falou, pessoal. Até daqui a pouco. Falou. Até mais. Falou, gente.